A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos para a comunidade escolar decorrentes do processo de municipalização do ensino fundamental, promovido pelo projeto Mãos Dadas de Autoria do Governo do Estado, no município de Mateus Leme. A presidência agradece a presença de todas e todos que já estão conosco aqui no auditório José de Alencar e farei o convite para que os nossos convidados e convidadas tomem assento e participem aqui da mesa de debates. Quero convidar Nicole Silva Carvalho da Cruz, estudante. Cadê a Nicole? Por favor, Nicole, seja bem-vinda. A gente pode bater palma para a Nicole. Isabela de Souza Floriano, também estudante. Renata Antônia Celestino, professora. Cirlane Aparecida da Silva, professora. Alexandre Fonseca Santos, professor. Diego Severino Rossi, ele é do DIESE, subsessão do CINJUT. Denise de Paulo Romano, coordenadora do CINJUT, Minas Gerais. Conosco também quero convidar a fazer parte aqui da mesa o vereador da Câmara Municipal de Mateus Leme, Guilherme Henrique Oliveira da Silva. E também conosco, quero convidar a fazer parte da mesa o Dair José Guimarães, também vereador da Câmara Municipal de Mateus Leme. Puxa essa cadeira, senta aqui, Guilherme. Pode puxar essa cadeira e sentar aqui. Pode sentar aqui. Vamos lá, você. Vou complementar todo mundo agora. Eu pensei que vocês... Vocês apertarem um pouquinho, cadê o daí também. Bem, nós também convidamos o prefeito municipal de Mateus Leme, Renilton Ribeiro Coelho. Ainda não se faz presente. Mandou alguma justificativa, gente? Alguém? Estou verificando aqui se na ausência ele mandou alguma justificativa. Ainda não. Convidamos também a Fátima Aparecida Gaia, que é secretária municipal de educação de Mateus Leme. Convidamos o presidente da Câmara, Wellington Francisco de Moura. Convidamos Arilton Galdêncio Santiago, vereador da Câmara Municipal de Mateus Leme. Lúcio Gonçalves Madureira, vereador na Câmara Municipal. José Ronaldo da Silva Lopes, vereador, Mateus Leme. Volnei Jorge da Silva, também vereador. Francisco José de Brito, vereador. Irene Maria de Oliveira, vereadora. Paulo César Rosa Alves, vereador. Convidamos, na verdade, todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, prefeito municipal e também a secretária municipal de educação. Eu sei que essa é uma audiência que concorre com 85 milhões de reais. Sei porque eu estive em Mateus Leme na última sexta-feira, fui contactada por uma professora que soube do projeto de lei de adesão ao Mãos Dadas, que seria votado na sexta-feira pela manhã durante uma reunião da Câmara Municipal. Então, eu estive lá em Mateus Leme nessa sexta-feira de manhã, tive a oportunidade de conhecer o Guilherme, de reencontrar o Aldair, que é professor do Estado, de conhecer os demais vereadores, o presidente da Câmara. Encontrei com várias professoras, encontrei com o Sinjuti, que estava lá fazendo a manifestação contra o Mãos Dadas. Tive a oportunidade de ler o projeto, de ver os problemas que o projeto apresenta, de dizer isso ou tentar dizer isso aos colegas parlamentares municipais. Cheguei a pedir, caso o presidente autorizasse, presidente da Câmara, para que eu pudesse fazer uso da palavra na tribuna, de modo que, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, e acompanhando o projeto Mãos Dadas desde março de 2020, 2021, nós sabemos os problemas que esse projeto tem. E me espantou mais ainda quando o município de Mateus Leme, que hoje não tem nenhuma matrícula dos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, quer, de uma hora para outra, de um ano para outro, pegar toda a demanda dos anos finais do ensino fundamental. de um projeto que seria votado sem um acompanhamento da comunidade, sem uma participação ou diálogo com as comunidades. E foi exatamente isso que me chamou a atenção e me levou a apresentar esse requerimento à Comissão de Educação, que foi aprovado. E nós pudemos agendar essa audiência, porque, se as coisas não mudaram, o projeto volta para a pauta na próxima sexta-feira para ser votado, pelo menos era essa a última informação lá da Câmara Municipal. A situação é muito grave, o impacto pedagógico de uma proposição como essa é grave, o impacto na comunidade escolar é muito sério, e como é que você decide a vida de uma comunidade escolar sem que ela sequer ficasse sabendo do que ia acontecer? A escola é mais do que alguns milhões ou muitos milhões. Você tem um processo pedagógico, você tem projeto, você tem continuidade de condições de acesso e permanência na escola. Então, essa tentativa de aprovação a toque de caixa, sem discutir, sem dialogar, sem que as pessoas compreendam todos os aspectos do projeto, por si só já é muito grave. Aprovar algo sem que as pessoas tenham acesso a todos os impactos ou ao mínimo debate. Não sei se a Câmara Municipal vai agendar alguma audiência pública, mas nós nos comprometemos a fazer essa audiência como uma forma de debate e de escuta da comunidade escolar de Matheus Leme. Então, esses são os nossos objetivos, por isso estamos aqui, para dar voz, para que as pessoas falem por elas. Nós que estamos no espaço de representação, não substituímos a população, nós representamos. E a representação não quer dizer que as pessoas não tenham o direito de falar nos espaços do parlamento. Então, se nós não criarmos condições para que as pessoas falem o que elas querem e as audiências públicas cumprem essa tarefa, nós acabamos deturpando o próprio conceito do que é o parlamento. O parlamento é um lugar de participação, ele é um lugar que precisa ser de escuta das pessoas. E a gente precisa votar sabendo que a gente está votando. Então, o objetivo é que a Comissão de Educação possa contribuir no conteúdo sobre o projeto Mãos Dadas e tudo o que ele representa. E aí, metodologicamente, eu acho que nós poderíamos começar com a apresentação do Diese, porque o Diese vai nos explicar o que é o projeto Mãos Dadas e quais são seus impactos reais, concretos para o município de Matheus Leme. Desde a questão do atendimento à educação, a questão financeira, porque tem sido falado muito do impacto de dinheiro. Quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, lá em Matheus Leme, está prometido, de acordo com as informações que nós tivemos na semana passada, 85 milhões de reais. Prometido 85 milhões de reais, que pode ser recurso do Fundeb. Isso vai explicar por que o governo Zema nunca quer fazer a valorização dos profissionais da educação, porque, no ano passado, todo o projeto Mãos Dadas foi dinheiro do Fundeb. Então, o dinheiro do Fundeb, aquele que era para o reajuste do piso salarial da professora, o governo desviou e foi para o projeto Mãos Dadas. Não tem critério. Eu já denunciei isso aos órgãos competentes. Por que são 85 milhões? Foi uma negociação de prefeitura e Estado. Mas podemos negociar dinheiro público assim? Como se fosse privado? É a mesma coisa? Dinheiro público de dinheiro privado? Quais foram os parâmetros de 85 milhões de reais? Por que não foram 70, não foram 60, não foram 50? O que está por trás dessa ausência de transparência na definição de critérios? O projeto de lei que foi a Câmara Municipal não foi acompanhado de nenhum impacto. Não foi acompanhado do termo de adesão que, via de regra, os prefeitos assinam com o governo do Estado antes de enviar o projeto de lei à Câmara Municipal. Nós nem sabemos se, no final, o prefeito já assinou o termo de adesão antes de enviar o projeto de lei. Porque o termo de adesão tem as condições, tem o que está pactuado entre Estado e município antes da aprovação pela Câmara Municipal. Então, a falta de transparência é absurda. Por que são 85 milhões? Por que não são 90? Por que não são 100 milhões? Como é que você pode fazer uma transação de dinheiro público, como se nós estivéssemos em um balcão de negócios, pressionando para valer mais, pressionando para ganhar mais dinheiro, que deveria estar sendo investido na valorização dos profissionais de educação da rede estadual? Então, aquele dinheiro que o governo do Estado recusou de pagar o reajuste do piso das professoras, vocês viram toda uma luta, um mês de greve, todas as manifestações, o governo se recusou a pagar, foi ao STF e também está indo ao Tribunal de Justiça contra a legislação do piso. Aí ele pega o dinheiro da valorização das professoras para fazer esse balcão de negócios com as prefeituras. É isso. Porque dinheiro público você tem que ter critério. Não existe regra nem critério para as negociações que estão sendo feitas sobre o projeto Mãos Dadas. Então, a situação é gravíssima. Eu quero agradecer, então, Diego, a sua presença conosco e te passar a palavra para as suas considerações. Você pode falar sem máscara, se quiser, viu? Máscara opcional agora. Está joia. Eu continuo demais. Boa tarde a todos. Queria agradecer novamente, deputada Beata Serqueira, por o convite para estar presente aqui nessa audiência pública. E, para começar, pegando esse gancho da fala da deputada sobre o dinheiro do Fundeb, só explicar rapidamente o que seria isso, para quem não está assistindo presencialmente ou pelas mídias da Assembleia, o recurso do Fundeb sempre teve uma analisação que você poderia gastar um mínimo com o pessoal. Até 2020 era 60%, a partir de agora é 70%. Mas nada impede de gastar 100% do recurso com o pessoal. E aqui, só para vocês terem uma noção, como que era o desempenho do Estado com o gasto, com o recurso do Fundeb. Se você for pegar de 2008, quando começou o Fundeb, até 2013, o gasto com o pessoal variou de 86% a 95% de total do recurso. Quando pegamos de 2014 a 2020, o Estado gastava praticamente 100%, variando de 94% a 98% dos recursos do Fundeb com o pessoal. E até 2020. Quando chega ano passado, que foi quando o atual governo vem pegando o recurso do Fundeb, leiloando ele para a iniciativa privada, empurrando para a prefeitura, o gasto total com o pessoal foi de 78% e, de janeiro a abril desse ano, 61%. Então, ou seja, já tem dois anos que o recurso do Fundeb, que sempre foi utilizado para gasto com o pessoal, vem reduzindo essa despesa. Então, essa não está na apresentação, não, Bia. Essa aqui é uma informação que eu fiz agora, antes de vir para cá. Então, tem dois anos que o governo, historicamente, independente de governo, o governo do Estado sempre gastou quase 100% do recurso do Fundeb pagando o pessoal, inclusive nos dois primeiros anos do atual governo. Só que, desde o ano passado, caiu dos 98% que era para 78% e agora, até janeiro a abril desse ano, 61%. Então, ou seja, o descaso com a valorização está nítido nesses 16 meses, nos últimos 16 meses. E, para começar, a questão do projeto Mãos Dadas, que ele tem sido, sim, financiado com o recurso do Fundeb, pode deixar naquela tabela, por favor? Pode passar mais uma, por favor? Isso, isso. Aqui é o seguinte, por que estou falando de educação infantil se a municipalização é do ensino fundamental? Porque temos que lembrar o seguinte, que existem leis federais que estipularam metas para cada ente serem cumpridas. No caso da educação infantil, o atendimento de zero a três anos tinha que ser de 50% da população e, de quatro a cinco anos, na pré-escola, 100%. Aqui, esse atendimento não é exclusivo da rede pública. É o somatório das matrículas na rede pública e privada para se chegar a esse atendimento. O que vemos aqui? Aqui, no ano de 2021, na estimativa da Fundação João Pinheiro, nós tínhamos quase 1.600 crianças de zero a três anos em Matheus Leme, e quase 900 de quatro a cinco anos. Deste total, a gente tinha, aí você tinha matriculado, aí vem a questão das matrículas, um total de 256 matrículas na creche, que isso representa uma taxa de atendimento em 2021 de 16,2%, ou seja, reduziu em relação a 2020, que era de 18,45%. E, na pré-escola, esses 894 matrículas representam 100% da população. Então, você tem um atendimento coberto de 100% de quatro a cinco anos. E aí tem uma divisão, que a gente tem, que 163 matrículas na creche estavam, na prefeitura, e 93% na rede particular, e na pré-escola, 860% na prefeitura, e 34% na rede particular. E aí, só para vocês terem uma ideia, no caso da pré-escola, a gente vê que a prefeitura depende muito, se não tivesse uma rede, que é até um pouco estranho falar isso, se não existisse uma rede particular de atendimento da creche no município, o atendimento cairia para menos de 10%. Porque a rede privada, ela representa quase 36% do total das matrículas. Então, sem a rede privada em Mateus M, praticamente as famílias que precisam trabalhar e colocar as crianças na creche não têm atendimento suficiente. Então, o que acontece? Se a gente tem uma população de 1.600, vou arredondar, a gente teria que estar matriculado, no município, 800 crianças, só que só temos 256. Então, ou seja, tem 534 crianças que a gente pode considerar que estão fora da escola em relação à meta, que a prefeitura não está cumprindo isso. No caso da pré-escola, o atendimento é 100%. Então, a prefeitura está muito preocupada em pegar uma modalidade, uma etapa de ensino que não tem no município e não está nem aí para a educação infantil. Essa é a imagem que eles passam. Porque investimento em educação infantil eles não estão fazendo. Pelo menos na questão da creche não tem. Pode passar o próximo Zade, por favor? Então, o que acontece? Aqui eu fiz umas estimativas dos investimentos feitos por ano, nos últimos quatro anos. A gente pega que na educação infantil o investimento foi de 2,3 milhões, teve sim um aumento dos volumes de recursos, mas o que eu acho, o que me chama mais a atenção, que depois é uma coisa que eu acho que tem que ser verificada um pouco mais a fundo, que no ano de 2020, quando as escolas estavam paralisadas, não tinha aula presencial, ainda mais na educação infantil, você teve um aumento de 30% do valor investido em educação infantil. Que aumento que foi esse? Esse recurso foi destinado para onde? Se as escolas estavam fechadas. E o que chama a atenção é que o valor investido por aluno na educação infantil, ele oscila, principalmente reduzindo. A gente teve uma redução em 2019, e agora, em 2021, o valor investido por cada um dos alunos matriculados na rede municipal da educação infantil reduziu, um valor de 3.049, enquanto no ensino fundamental é mais de 7.000 investimentos por aluno. Mais tarde, eu vou estar mostrando isso para vocês. Então, pode passar, por favor. Então, o que a gente faz aqui? A prefeitura tem que ter um parâmetro, porque ela tem que absorver essas crianças para atingir as metas. Então, se a gente considerar que ela vai absorver as 534 crianças fora da escola em 2021 e aplicar o valor por aluno de 2021, ou seja, que sem aumentar nenhum investimento, mas o que ela vai investir em cada uma das 534 crianças, ela teria que fazer um investimento anual de 1.600.000.000 reais. Considerando o valor por aluno de 3.000 reais. Mas, se ela quiser melhorar a qualidade do ensino, para deixar mais ou menos pareado com o que é gasto no ensino fundamental, que é 7.400, se não me engano, esse investimento deve ser anualmente de 7 milhões. Ou seja, para deixar a educação infantil cumprindo, para atender perfeitamente as metas do Plano Nacional de Educação, o investimento anual deveria ser algo que vai variar de 3 milhões a 7 milhões de reais por ano. Esses 3 milhões é porque está somando o investimento que foi realizado em 2021. Ele como base, então vai acrescentar mais o investimento, o investimento total no ano da educação infantil vai variar de 3 milhões a 7 milhões de reais. Pode passar, por favor. Então, é agora que vamos entrar na parte que está todo mundo aqui que vai ser afetado com essa decisão. Pode passar, por favor. Não. Que é, primeiro, temos que botar o seguinte, para explicar um pouco o projeto Mãos Dadas, temos que lembrar que, ano passado, quando ele foi lançado, o discurso do governo era apenas dos anos iniciais. Mas, durante várias audiências públicas que participamos aqui na Assembleia, em várias câmaras municipais no ano passado, nós sempre dizemos, a deputada Beatriz, o Sindhuti, o Diez, sempre falaram, começa com os anos iniciais e pula para os anos finais. E o projeto, ele tem, esse projeto Mãos Dadas, inclusive, ele tem até um projeto de lei, que fala também dos anos iniciais. E, deliberadamente, o governo mudou de ideia e colocou esse, começou a investir nos anos finais. E, detalhe, ano passado, era claro onde você encontrava o projeto Mãos Dadas no orçamento. Na Lourdes, em 2022, não. Esse já é um outro problema. Ele diversificou em vários programas, em alguns outros programas do governo, para dificultar, para rastrear esse recurso no orçamento. Então, ainda tem essa manobra realizada pelo governo do Estado. E aí, o governo vem falando na questão de garantir o recurso. Ele está oferecendo 85 milhões, vai assinar, vai pagar, mas só que a garantia, talvez, no caso de Matheus Zeme, se aceitar por agora, vai conseguir. Mas nem todos os municípios têm isso garantido, porque o governo do Estado, ele depende do fluxo de caixa. Mas, como ele está, torrando o dinheiro do Fundeb com tudo, com menos valorização, ou investimento na própria rede, isso talvez não seja um problema, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que este ano, que a partir do ano que vem, principalmente a partir do ano que vem, o governo do Estado, proporcionalmente, vai receber menos recursos do Fundeb do que recebeu este ano. Por quê? Porque as matrículas, o recurso do Fundeb de 2022 está com base nas matrículas de 2021, quando ainda as matrículas estavam na rede estadual. Então, em 2022, ele recebe, então, quem foi municipalizado este ano, o Estado ainda está recebendo recursos. Vai repassar para quem foi municipalizado? Vai. Mas, por exemplo, Matheus Zeme, não vai receber recursos, se municipalizar, não vai receber recursos do Fundeb este ano a mais. certo? Porque as matrículas, o Estado não vai repassar, porque ainda detém ele. Se for passar tudo este ano, vai repassar proporcional aos meses que a Prefeitura absorver. É a partir do ano que for, recebe automaticamente o repasse, sem ter essa intermediação do governo do Estado. Mas isso eu vou explicar. Então, a garantia do repasse de recursos, no primeiro ano, esse recurso aí é o recurso desses R$ 85 milhões. O próprio governo do Estado sabe que ele não é certeiro de repassar, que no projeto de lei que ele enviou, que está aqui na Assembleia, fala que o valor do incentivo financeiro está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária. Então, ou seja, em outras palavras, se não tiver dinheiro, não vai ter repasse, mesmo se o termo estiver assinado. Pode passar, por favor. E aí o panorama, que você já deve conhecer, de quantas são as matrículas nos anos iniciais, que é o que atende, no caso do ensino fundamental, e o potencial de matrículas nos anos finais, que é da rede estadual. Que a gente vê aqui, como a deputada Beatriz disse, não existe matrículas nos anos finais. Então, ou seja, até talvez pedagogicamente, para quem pensa dentro da secretaria, assumir uma etapa de ensino da qual não tem costume, não tem experiência, pode gerar um problema também para os alunos. Mas tem os professores, o professor sabe da aula, mas você tem um projeto pedagógico lá, que a prefeitura não tem um projeto político pedagógico para os anos finais. Não tem. E quando forem para... E quando todo mundo passar lá, o diretor da escola, os professores, eles vão ter que se submeter às regras da prefeitura, porque a escola não vai ser mais estadual, vai ser escola municipal. Os servidores é que vão ser do Estado, mas eles vão ter que obedecer às regras da prefeitura. Então, pode ainda ter mudança em relação a isso, do que os professores já estão acostumados, do que os diretores, do que os alunos estão acostumados, e ter essa mudança na sua vida diária na escola. Então, ou seja, a prefeitura está querendo aumentar em quase 80% o número de alunos do ensino fundamental. Pode passar, por favor. E aí, considerando que esse processo fosse realizado em 2021 e começasse este ano, de 2022. Isso significaria que, neste primeiro ano, o governo do Estado repassaria para a prefeitura algo em torno de 14 milhões de reais para o investimento, dos recursos que o Estado receberia e repassaria para a prefeitura. Então, salário de educação, PNAE, PDDF, Fundeb. Por que eu coloquei só esses quatro? Porque, primeiro, além de serem os mais conhecidos, também tem dois, no caso, que é o PNAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, a prefeitura de Mateus M já recebe diretamente do FNDE para fazer o transporte dos alunos da rede estadual que se encontram na zona rural. Isso aí já recebe. Então, não vai ter aumento de recursos do PNAT. O que vai ter é uma queda de recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar, que Mateus M recebeu quase 3 milhões de reais. E, como todos os alunos que estão na zona rural vão ser municipalizados, a prefeitura só vai fazer o transporte receber para os alunos que são do ensino médio. Então, o recurso do transporte escolar a mais, nesse ponto, vai reduzir. O recurso estadual do transporte escolar, ele vai reduzir, porque a legislação do Programa de Transporte Escolar do Estado, ela fala que é para os alunos, para os municípios transportarem alunos da rede estadual residentes na zona rural. Se o aluno deixou de ser rede estadual e está rede municipal, ele não se enquadra na lei. Então, o Estado não é mais obrigado a repassar recursos para transportar. Então, eu não sei a quantidade desses alunos, porque, infelizmente, com a mudança no censo escolar feito pelo atual governo federal, a gente não consegue mais saber a localidade de residência do aluno. Não precisa nem saber o endereço, mas só a informação. O aluno reside na zona rural ou na zona urbana? Porque aí a gente teria uma dimensão de quantos alunos o impacto e estimar o impacto disso aí. Mas como o censo escolar agora de 2021 retirou essas informações, então, nem isso. Então, a gente está trabalhando com o pessoal escondendo dados, aí fica complicado. pode passar, por favor? E aí é o que eu vinha falando com vocês, que a gente tem aí, que, na verdade, o ano passado, o investimento médio por aluno no ensino fundamental, no caso, nos anos iniciais, foi de R$ 7.500. E a gente vê um aumento no valor per capita. Diferentemente da educação infantil, que, num ano sobe, outro ano diminui, o investimento por aluno, nos anos iniciais, lá na rede municipal de Matheus Zeme, vem aumentando. E aí, o que a gente espera? Se você vai absorver mais dois mil alunos, dois mil e vinte e seis alunos, você espera o quê? Que o investimento por aluno para cada um deles tem que ser o mesmo. Você não vai esperar que vai absorver isso daí e vai diminuir. Porque, se você diminui o investimento, você tem a grande possibilidade de ter uma queda de rendimento, uma queda na qualidade do ensino. porque em algum lugar vai estar faltando recurso, dado que não vai ter investimento. Pode passar, por favor. E aí, que é o que eu queria colocar. Então, a gente tem assim, para atender as duas mil e vinte e seis matrículas, investindo sete mil e quinhentos e quarenta e quatro, a prefeitura teria que, para manter esse nível de investimento, investir anualmente quinze milhões e setecentos mil reais. Só que ela vai receber de recurso para isso 13 milhões e oitocentos mil reais. Então, ou seja, faltaria ainda para a prefeitura tirar do bolso dela quase dois milhões de reais. Certo? Ah, mas a prefeitura pode não fazer isso. Ela não é obrigada a aportar esse um milhão e oitocentos. Certo? Isso significa o quê? Que o investimento na educação vai diminuir. Mesmo que aumente o valor do investimento, mas, quando a gente avaliar por aluno, esse investimento cai. o que vai acontecer na prática. Em algum lugar do orçamento da Secretaria de Educação, algum recurso ali vai ser cortado. Na prática, é isso que vai acontecer. Pode passar, por favor. E aí, somando, pode passar mais um, por favor. Somando, então, os valores que devem ser investidos na prefeitura para atender a meta do PNE e absorver os anos finais, a prefeitura vai ter que investir a mais, a mais, além do que ela receber, para manter o nível de qualidade, no mínimo, 3 milhões e meio, podendo chegar a 8 milhões, quase 9 milhões de reais a mais por ano. Então, é difícil pensar se você está falando que você é contra 85 milhões. é óbvio que toda prefeitura, quando vê o valor de 85 milhões, ainda mais para o orçamento da prefeitura, é um valor muito grande. Abre os olhos. Só que tem que olhar os investimentos que devem ser feitos. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal que vai ser cedido, a promessa é que eles vão ser cedidos eternamente, até eles morrerem, aposentarem, morrerem, essa que é a promessa do governo do Estado. Mas aí, o que vai? O recurso do Fundeb vai diminuir a cada ano do Estado, vai diminuindo a cada ano, porque vai estar repassando o número de matrículas para as prefeituras, então o Estado vai receber menos. A despesa com o pessoal do Estado vai se manter a mesma, mas o dinheiro para pagar vai diminuir. O que vai acontecer? Daqui um tempo, daqui uns quatro, cinco anos, não tem dinheiro para pagar, vai forçar, pode forçar o pessoal a mudar de lugar, o profissional vai ficar insatisfeito com a situação dele, vai pedir remoção, não vai ter remoção, não vai ter lugar, e vai, indiretamente, vai acabar obrigando o servidor a pedir exoneração, ou se não pedir exoneração, vai trabalhar insatisfeito, vai ter todos os problemas de saúde física e mental decorrentes disso, mas essa é a situação. E aí, quando isso acontecer, a prefeitura vai ter que contratar. Ou então, se, por exemplo, um novo governador assuma ano que vem, vira e fala, não, eu não me interesso pelas mãos dadas e quero meus servidores de volta, porque eu tenho outros planos para ele. E a prefeitura? O governo do Estado vai dar dinheiro para a prefeitura ajudar a pagar o pessoal que ela vai ter que contratar? Não vai, porque esses 85 milhões aí é para investimentos, para a construção, reforma de obra escola. Que, inclusive, Bia, uma coisa que tem que ser dita aqui para o pessoal é que o recurso do mãos dadas vai começar a ser fiscalizado pelo Conselho Estadual do Fundeb. E já digo de antemão, a educação, o recurso do Fundeb do Estado é para investimento na sua área de atuação prioritária, que é ensino fundamental e ensino médio. o Estado está passando recurso para a educação infantil. O recurso do Fundeb do Estado não pode ser gasto para a educação infantil. Então, aí vai ter problema ainda com relação a isso. O recurso que a prefeitura receber, que está sendo prometido para construir creche, essas coisas aí, vai ter uma briga, porque a prefeitura não vai poder utilizar isso como educação infantil. Então, essa briga ainda vai ocorrer. nem sempre esses R$ 85 milhões vai estar garantido, pode ser que venha até menos. Pode passar, por favor. E aqui são só umas perguntas que temos que fazer, pode passar mais uma, com relação ao pessoal, com relação à questão da jornada semanal de trabalho. A jornada na prefeitura de Mateus M, pelo menos na folha de pagamento que ela disponibiliza para o Tribunal de Contas, é de 25 horas semanais. A do Estado, no caso de professor, a do Estado, a informação que está lá é de 16 horas semanais. Então, temos uma diferença de jornada. O servidor estadual que for cedido, ele vai ser obrigado a trabalhar as 25 horas? Não sei, estou perguntando. Se for, vai ter aumento de salário? Não. não vai ter aumento de salário. O Estado está cedendo o servidor lá para cumprir a jornada dele. Vai ter problema aí também. Você tem diferenças na rede de jornada. Você tem também a questão. Eu não sei, por exemplo, se em Mateus M já é aplicado um texto da oratividade que a lei lá do Fundeb faz, que no Estado já tem. Entendeu? Então, tem esse tipo de problema também. Então, como é que nós vamos lidar com essa situação? Além do que o servidor perde uma gratificação da rede estadual quando vai lecionar em outra rede de ensino. Mais uma, que é a questão agora da remuneração. Eu estou aí, que é outro problema que nós temos. São remunerações diferentes. São, ok, jornadas diferentes. Eu não vou entrar nessa questão de proporcionalidade. mas, assim, o valor que o servidor recebe são diferentes. Então, pode ser que na rede municipal seja menor do que do Estado. Então, você vai ter gente trabalhando para a rede municipal fazendo o mesmo trabalho de professor, por exemplo, ou de auxiliar administrativo ou algum outro cargo ou auxiliar de serviços gerais recebendo mais que o outro. Você tem esse problema. Outra questão. Mateus Zeme concedeu reajuste agora de 33,24%. Aqui o Estado, o que está garantido por enquanto é 10,06%. Aí vai chegando o que vem. Dependendo do governador lá, se manter a prática de não pagar o reajuste do piso e Mateus Zeme dar reajuste, aí você vai ter no mesmo quadro da escola servidores com reajuste salarial e servidores sem reajuste salarial. O ambiente de trabalho vai ficar maravilhoso. Isso deve ficar lindo, esse tipo de situação. Então, esses pontos que a Prefeitura tem que observar. Como a gente sempre falou, a gente tem que fazer um planejamento, porque com relação à questão de, entre aspas, resultados, que é um discurso deles, principalmente, que citou vários Estados, principalmente o Ceará, o Ceará municipalizou tudo, gastou 10 anos para chegar até o IDEB que Minas Gerais tem sem municipalizar. Então, vamos dizer que, em tese, você não pode fazer uma relação direta que municipalização melhora o rendimento do aluno. Então, era isso que eu tinha para estar apresentando para vocês. Muito obrigado. Diego, nós que agradecemos as considerações e o estudo, nosso objetivo é exatamente esse, como é possível um projeto de lei de autoria do executivo municipal sem impacto, sem estudo. Eu li o projeto, eu estava na Câmara, eu li o projeto. Não tem estudo de impacto, qual é o custeio, além dos 85 milhões que estão sendo oferecidos, que sequer o termo de adesão foi disponibilizado para a própria Câmara Municipal para a gente saber qual é que está pactuado entre o prefeito e o governo do Estado. Mas, além disso, o que está... Então, a gente não sabe o que foi pactuado, você não tem impacto. O custeio... Como é que vai ficar a educação infantil, o atendimento prioritário do município, se o município vai aumentar a sua demanda de ensino fundamental de uma hora para a outra? Estava me recordando aqui do conteúdo do projeto, conversando aqui com o vereador Guilherme, o projeto não tem data, gente. Não é para 2023. Não é? A leitura do projeto, se eu me recordo bem, que nós fizemos na última sexta-feira. Então, quer dizer, nós estamos diante de algo que pode começar a semestre que vem? Não sei, porque ninguém conversa com a gente. O governo municipal, que deveria ter chamado algum nível de diálogo, ou uma audiência na Câmara Municipal, você não tem a quem fazer esses questionamentos. Então, você não tem impacto, você não tem a identificação, como é que vai ser absorvido esse custeio do ensino fundamental de imediato, como é que vai ficar a situação da educação infantil com esse aumento. Se é 79%, não é isso? É no município o aumento da demanda do ensino fundamental, se estou me recordando bem. Quer dizer, o município não cumpriu os 50% de educação infantil de zero a três anos, não universalizou o de quatro, cinco anos. É o mesmo que você não cumpriu as suas responsabilidades, mas você quer mais responsabilidade para você. É muito grave essa ideia de que gestão pública pode ser tocada de qualquer jeito. Vamos tocando e vamos fazer. E os 85 milhões não resolvem isso, porque, se o governo fizer essa transferência, essa transferência está vinculada para a reforma, para a construção, ou seja, não pode ser colocada no custeio para resolver demandas de médio e longo prazo. Então, é muito grave. Acho que nós poderíamos, agora, ouvir as nossas estudantes. Oi, Bia. Oi. É só um breve comentário que demonstra um pouco do descaso da Prefeitura, porque, no substitutivo do projeto de lei, está lá falando da municipalização dos anos iniciais, no parágrafo primeiro, e no parágrafo segundo. Anos iniciais de novo, aí, entre aspas, o correto sexto a nono ano. Nem a Prefeitura sabe o que ela está fazendo. O texto do projeto de lei, para quem está nos acompanhando, está desse jeito mesmo. Eu li o projeto. Do lado, da parte externa, está identificando anos iniciais, aí, entre parênteses, está de sexto a nono ano, só que anos finais não é de sexto a nono ano. Então, você tem muitos problemas. Vamos escutar as nossas estudantes. Vou começar com a Isabela, solto, Floriano, e, na sequência, nós vamos ouvir a Nicole. Isabela, bem-vinda à Comissão de Educação da Assembleia. Com você, a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela, tenho 17 anos e sou aluna da Escola Estadual Elia Salomão, de Matheus Leme. Vem a essa casa na qual eu admiro muito, representando os alunos em solidariedade aos funcionários da educação. Na última quinta-feira, dia 28 de abril, fomos pegos de surpresa por um projeto feito pelo Executivo Municipal. Este projeto pede a municipalização do ensino fundamental de nossa cidade. Se não fosse o vereador doutor Aldair para nos informar sobre tal projeto, o Legislativo Municipal votaria as escondidas na sexta-feira, dia 29 de abril. Nós, alunos, pais e funcionários, somos contra a municipalização do ensino fundamental, pois sua adesão causará desemprego estrutural e redução de salários para os profissionais da educação, falta de estrutura, sucateamento, entre outros. Minha mãe trabalhou 23 anos como servente escolar em algumas escolas municipais. Estas escolas, como todos sabem, atendem da educação infantil até o quinto ano. Por seus anos vividos nas escolas, minha mãe afirma que faltava material didático, material de limpeza, funcionários e merenda para os alunos. Com tudo isso que acabei de relatar, pergunto a todos vocês, como irão dar conta dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos? Já não dão conta do que tem? Por que mais? Quem irá ganhar com isso? Por que não abrir um diálogo com os envolvidos? Perguntas que o Executivo Municipal não faz questão de responder. E, ao contrário de muitos que deveriam estar aqui no meu lugar, eu, uma aluna, estou aqui defendendo quem me ensinou juntamente da minha família o que é respeito, caráter, disciplina e coragem. Quem acordou às cinco da manhã para me ensinar tudo o que sei, para dizer, para fazer uma merenda deliciosa e para limpar meu ambiente escolar no qual eu estudo todos os dias. Eu os defendo porque são mais que merecedores de toda e qualquer dignidade. Encarecidamente, peço ao Legislativo de Matheus Leme que reflitam sobre os desdobramentos que a aprovação deste projeto pode causar. Sejam nossos representantes. Peço que, por favor, nos respeitem, afinal, nossa escola, nossa escolha. Uma ótima tarde e obrigada a todos. Obrigada, obrigada, Isabela. Nós é que nos sentimos muito honrados aqui com a sua presença e com a presença de todos os estudantes aqui da Comissão de Educação. Está muito melhor no dia de hoje com a presença de vocês. Vou convidar agora a Nicole Silva, que também é estudante, para trazer sua contribuição ao debate. Bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Nicole, eu tenho 16 anos, eu estudo no Elia Salomão. E quando a gente recebeu essa notícia dessa mudança que iria acontecer, foi um cheque para a escola toda, parece que tudo travou. E com duas vezes que aconteceu, eu coloquei num texto que eu fiz para definir melhor tudo o que a gente está tendo de visão desse caso. Como todo projeto, temos os prós e os contras do projeto As Mãos Dadas. Os contras são riscos que deixamos claros aqui hoje que nós somos dispostos a correr. E os prós são ideias teóricas que temos que admitir que em alguns termos são boas. Mais escolas, creches é ideia ideal para toda a cidade. Mas os riscos são muito perigosos. Como uma das várias pessoas que vai ser afetada por qualquer decisão que for tomada aqui hoje, eu quero deixar claro que o que mais deixou muita gente decepcionada foi o fato deles quererem fazer tudo isso por debaixo dos panos, querer ocultar o que iria acontecer. Iriam fazer isso sem o consentimento das pessoas que foram afetadas, sem o conhecimento do povo e isso é um dos pontos mais graves. Se tiverem feito uma audiência pública desde o início, não teríamos chegado a tanto. Não passaram suas ideias de forma clara, não foi explicado com clareza qual era a intenção do governo, não foi explicado tanto para os alunos quanto para os professores e para o resto da cidade, não foi passada e por isso, agora, alunos vão precisar, estão precisando, estão aqui para explicar ao governo como, porque a gente não aceita, isso não deveria estar sendo feito. eu tenho uma tia que os filhos dela estudam em uma escola que foi municipalizada e eu conversei com ela quando esse assunto surgiu, conversei com ela, ela me disse que isso não melhorou de forma nenhuma o ensino, não mudou nada em questão de melhoria de ensino e as salas da escola são superlotadas e é essa a intenção do governo, superlotar as escolas, porque mesmo se as escolas forem construídas, mais escolas, isso vai demorar um tempo e se for feito a partir do mês que vem ou independente de quando for iniciar toda a prática desse projeto, não vai dar tempo de superarrumar muito espaço para todos esses alunos e a prova disso é que já tem escolas que foram municipalizadas que estão muito lotadas, porque a nossa vai ser diferente, porque não foi passado com clareza o porquê eles acham que agora vai funcionar. de uma visão geral foi isso que o povo entendeu da municipalização feita na escola dos filhos dela. Qual é a ideia base que todo mundo está tendo da municipalização? Se tivesse sendo uma ideia boa ou uma ideia clara, acho que não teríamos chegado a esse nível aqui. Depois de tudo, tudo isso que foi citado, tanto por cada um que já falou, tanto que vai falar, tem duas perguntas que vão ser bem importantes. Para todas as pessoas que estão a favor desse projeto, qual é a visão real de vocês do que vai melhorar o ensino no Brasil? A municipalização é o caminho certo para melhorar? Qualquer nível de educação nas nossas cidades, em cada estado do Brasil inteiro? A municipalização é mesmo o resultado para isso? É mesmo o caminho? E o que vão fazer sobre os contras inaceitáveis que viemos comentar sobre e viemos colocar em pauta hoje? Se fosse tão básico, a gente não estaria aqui. Então, vale a pena? Por que não foi feito com clareza? E o que vai ser feito com os contras que nós viemos questionar? Obrigada. Nicole, nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco. deputada. Oi, Isabela. Posso falar uma coisinha aqui? Sim. Ela falou sobre as pessoas que estão a favor. Eu só queria dizer que as pessoas que estão a favor desse projeto não são funcionários de educação, nem pais e nem alunos. Não estão no nosso dia a dia, não vão sentir nem um pouquinho na pele. Então, por que eles estão tendo opinião em uma coisa que não vai afetar nada a eles? É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. é um hábito estranho de fazer política, definir a vida das pessoas, ignorando as pessoas, como se elas não existissem. Então, é muito grave. E essa é uma característica do Mãos Dadas. Votação a toque de caixa. Sempre inventam um prazo. Não tem que votar hoje, porque, se não votar hoje, nós perdemos o dinheiro. aí eles inventam prazos que são só do governo, que estão na cabeça do governo ou pactuados com o governo do Estado e o prefeito ou a prefeitura em geral. Eles vão criando regras para diminuir ou não fazer debate, aprovar rápido, de forma que ninguém fique sabendo. E aí, quando você assusta o projeto que impacta tanto na vida das comunidades, já está completamente aprovado. O Diego traz questões que a gente nunca consegue ter resposta. Como é que vai coexistir duas carreiras completamente distintas, que é a do Estado e do município? Municípios onde aconteceram a municipalização, hoje, é um caos da coexistência, chama-se coabitação na rede estadual, do município e o Estado conviverem no mesmo prédio. Então, são duas gestões, uma municipal e outra estadual, no mesmo prédio. A Nicole lembrou bem, qualquer reforma, construção, não será feita rápida, você tem um curso, um processo. Esse ano, escolas funcionam com a coabitação e é o caos, porque você tem uma gestão estadual, você tem uma gestão municipal, com crianças e adolescentes com faixas histórias completamente diferentes. E, portanto, a própria estrutura da escola responde de forma diferente a crianças e adolescentes, precisa responder de forma diferente, junta tudo, mistura tudo e agora a comunidade está se virando com as consequências da municipalização. Tem redução de salário, as professoras do Estado têm exigência curricular, que não leva a exigência curricular dela para o trabalho na rede municipal. Acompanhei várias professoras que tiveram redução de remuneração do ano passado para esse ano. desemprego, desemprego. Não adianta ninguém propor que a prefeitura vai contratar todos os designados do Estado, porque isso é ilegal. Ninguém pode fazer uma contratação fechada, direcionando quem deve ser contratado na administração pública. Se você quer contratar, você tem que abrir processo seletivo para todos, que todos possam concorrer. Essa é a regra da contratação do serviço público. Então, é desemprego para as pessoas. É desemprego. As auxiliares de serviço que dedicaram a vida à escola estadual desempregadas, desempregadas com a municipalização. Vou passar agora, nós vamos ouvir os profissionais da escola, que estão aqui conosco também. Quero chamar a Renata, que é professora, Renata Antônia, para fazer o uso da palavra e trazer sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos. Quero agradecer à deputada Beatriz, os vereadores, meus colegas que estão aqui, os alunos e quem nos acompanha. Estamos aqui hoje lutando por aquilo que é nosso direito. Não precisaríamos estar aqui, mas, a partir do momento que aqueles que foram eleitos por nós não nos dão a voz, estão lá para nos dar a voz, estão lá para nos representar, mas sequer nos ouviram, sequer nos deixaram participar desse momento, um momento que vai decidir a vida de profissionais, de alunos, de uma comunidade escolar. As consequências virá e quem sofrerá? Quem está lá hoje? O prefeito, a secretária, os vereadores? Não. Somos nós. Então, é por isso que nós estamos aqui lutando. É por isso que nós estamos aqui buscando maneiras de impedir que esse projeto seja votado. O senhor governador ofereceu milhões, para quê? Para jogar a responsabilidade do Estado no município. Simplesmente isso. Eu queria saber se não tivesse sido oferecido milhões para que a prefeitura municipalizasse. Será que os vereadores votariam a favor? Será que o prefeito iria aceitar? Por que não assumiram a responsabilidade das creches como foi mostrado ali? Não é obrigação do município? Não existe uma verba que deveria ser direcionada? Por que não assumir aquilo que é a obrigação? Sim, com certeza, porque não foi oferecido esses milhões para que assumissem essas creches. Nossos alunos, nossas crianças estão sem creches. E, posteriormente, no futuro, quais serão as consequências? Quais serão os impactos? Foi falado aqui do profissional ganhar menos, receber menos. Isso aconteceu com profissionais do próprio Estado. Eu tenho colegas em que a escola de Boa Vista foi municipalizada e elas foram transferidas para outras escolas. Eram regentes de turma e hoje estão na biblioteca e com um salário menor. Isso dentro do próprio Estado. Imagine do Estado para o município. Nós estamos aqui, sim, exercendo o nosso direito. Ontem fizemos uma passeata junto com os nossos alunos da Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro e que nós fomos mal recebidos por alguns da própria prefeitura. Desrespeitaram nossos alunos, desrespeitaram profissionais, tentando nos impedir de exercer a cidadania, de mostrar para os nossos alunos que nós precisamos lutar e que nós temos esse direito. Que eles estão lá para nos representar, mas eles não têm o poder de decidir por nós. eles têm, sim, até o momento que nós demos esse poder a eles. A partir do momento em que o voto está nas nossas mãos, o poder volta para nós. E é aí que nós fazemos a diferença. A Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro é uma escola centenária em Mateus Leme. É uma escola antiga. Assim como as outras, nós fizemos história. Muitos passaram por ali. Nós vivenciamos muitas situações para chegar onde a gente chegou hoje. Nós amamos a educação. Nós precisamos ser respeitados. E isso não está acontecendo há muito tempo. E com esse projeto, veio mostrar ainda mais o quanto nós somos desvalorizados ou valorizados. Valemos 87 milhões. Eu agradeço a oportunidade. Estamos juntos e vamos continuar lutando. Professora, nós que agradecemos e eu lamento muito essa forma de tratar a comunidade e as nossas professoras. Espero que aqui vocês tenham sido bem recebidos e recebidas. E para a Assembleia Legislativa é uma honra estar com vocês aqui. Eu quero passar agora para a Sirlânia, também a Sirlânia Aparecida, que também é professora e está aqui conosco para trazer sua contribuição ao debate. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, primeiramente. agradeço a deputada Beatriz Serqueira pelo convite, Denise pelo apoio, o Sindicute que está nos apoiando, aos vereadores também que são apoiadores dessa causa, doutor Aldair, ao Guilherme, às minhas alunas, agradeço muito, tenho o prazer de estar ao lado delas aqui. agradeço a você, Diego, por estar nos acompanhando. E a todos que vieram, estão nos apoiando, nos ajudando, acompanhando nas redes sociais, pela TV. Agradeço a todos e peço que fiquem do nosso lado, que nos apoiem, porque essa causa está difícil em Mateus Leme. Primeiramente, fomos informados, não chegamos a ser informados, chegou uma notícia, um vazamento de notícia no dia anterior à votação do projeto Mãos Dadas. E esse projeto, ele parecia muito simples para ser votado da noite para o dia, dessa forma. só que esqueceram, esqueceram que envolviam a comunidade escolar, a vida dos alunos. Ao longo prazo, esses 85 milhões que chegariam na prefeitura, é ótimo, ao ver, é excelente, é muito dinheiro, não é, gente? Chama atenção. Mas, quando analisamos isso aí, ao longo prazo, é um desastre para a nossa cidade, que já não anda muito bem. e nós ficamos muito chateados, eu represento a escola Elia Salomão, trabalho lá há 18 anos, temos uma história também, conforme a Renata falou, nós todos professores, lutamos, estudamos, fazemos cursos e tudo mais para instalar, nós amamos a nossa profissão e lutamos por ela. E ficamos muito chateados ao saber que a secretária de Educação, de Matheus Leme, que passou uma parte da sua vida, construiu a sua vida dentro da nossa escola, escola Elia Salomão, que trabalhamos juntas, e ela agora, atualmente, é secretária da Educação, aliou-se ao prefeito, sabendo da situação do Estado, ela viveu, conhece, sabe tudo sobre a situação e passa uma rasteira dessa a nossa cidade de Matheus Leme, sabendo de tudo que pode acontecer e vai acontecer. Ela é secretária no momento, o governo do Estado está no momento, prefeito no momento, e nossos alunos, e nós, professores, e a nossa história. Como fica isso? Gostaria de saber, porque eu acho que hora nenhuma isso foi analisado. Nós fomos jogados simplesmente em um projeto para ser votado da noite para o dia pelo prefeito, que ele encaminhou o projeto com a secretária de Educação para 11 vereadores. 11 vereadores que deveriam nos representar. A vida de muitos alunos. Nós temos, em Matheus Leme, em torno de 3 mil alunos. E nós estamos assim, nessa luta. A partir de quinta-feira, quando ficamos sabendo, às 15 horas da tarde, começamos a luta, a correr atrás. corremos atrás, não é, Beatriz? Da Beatriz, Cindy Ute, estamos mobilizando desde quinta-feira. Não paramos. Nós lutamos, temos o costume, nós somos fortes, nós aguentamos, e vamos lutar até o final. Estamos aqui para isso. E vamos vencer. Obrigada. Nós que agradecemos, nós que agradecemos, professora, e quero convidar agora outro professor para também conversar conosco, trazer seu ponto de vista, o Alexandre Fonseca, professor que também participa aqui da audiência conosco. Seja bem-vindo com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, Beatriz, obrigado por essa oportunidade de poder estar falando sobre um projeto que mexe com vidas. Não é um projeto de mercadoria, é vida. Agradecer ao Guilherme, vereador, ao Dair, pela presença, por estar representando a Câmara de Vereadores aqui, que eu acredito que todos deveriam estar aqui. Prefeito, secretário municipal, tendo em vista a seriedade que é o que eles estão fazendo no município de Mateus Leme. Hoje, foi apresentado pelo Dies ali alguns números, números esses que eu gosto, por ser professor de matemática. Vai chegar a 85 milhões no município de Mateus Leme para a construção de creches e escolas. Escolas essas que já têm uma em construção lá no bairro central, que já poderia até estar pronta, de acordo com falas de ex-prefeito e atual prefeito, o dinheiro já estava em conta, já tem um ano e meio praticamente que ele está lá. Um ano e meio dá para construir uma escola, já que eles querem construir dez em pouco tempo. E pequenos números mostram ali que o investimento municipal nesse projeto é de oito milhões de anos. Se eu não estiver errado, é isso mesmo, não é, Diego? Oito milhões de anos. Então, em dez anos, teríamos oitenta milhões investidos que poderia ter, ser revestido aí para construções de creches. Que creche realmente a gente precisa lá? Com oito milhões, faz uma creche muito boa, atende muitos alunos e acaba com um problema que já é responsabilidade do município e o município não cumpre. Falam-se que não haverá desemprego? Ok. Será que não? Será que todos os professores vão conseguir a compatibilidade de horário, principalmente aqueles que têm dois cargos, como uma escola municipalizada, por exemplo, em Serra Azul, uma outra no centro de Mateus Leme, que só de deslocamento de carro, que a gente vai ter, comprar um carro, caso não tenhamos, é 30 minutos? Porque ônibus é raro ter para Serra Azul, por exemplo. E aí? Como vai ser feito com essa compatibilidade de horário? Porque a gente tem que cumprir o nosso acúmulo de cargo, ele tem que ser feito e mandado para o governo, para o governo aprovar e ver que realmente a gente está cumprindo com a nossa carga horária? Será que não vai ter realmente desemprego? Será que realmente as duas gestões dentro de uma escola vai dar certo? quem é meu diretor? Não estou falando funcionário, não, que a gente tem uma visão mais ampla. E o aluno? Para quem que eu tenho que me dirigir para falar algo em relação ao meu pedagógico? Quem vai ser minha supervisora, minha orientadora? Projetos pedagógicos diferentes? Nós viemos de uma pandemia de dois anos praticamente, os alunos prejudicados porque o governo não deu condições, porque aqueles pets que mandaram foi para inglês ver. O que eles tinham que ter feito que era dar internet para o aluno poder entrar em uma sala de aula online, isso não foi feito. Qual a preocupação do governo em relação à educação? Uma mercadoria de troca? 85 milhões vai, responsabilidade vem? Vamos pensar em uma empresa se eu sou dono de uma empresa e quero vender a minha empresa, eu tenho que receber por ela. Eu vou pagar alguém para assumir a responsabilidade da minha empresa? Eu vejo o que o governo está fazendo, é isso. Eu vou pagar a prefeitura 85 milhões e, a partir de hoje, a prefeitura fica com o ensino fundamental, anos finais, que nem no projeto está. Espera aí. O projeto é tão bom, o projeto está sendo tão endeusado por funcionários comissionados da prefeitura e secretaria de educação que eu não vi nem o prefeito falar algo do projeto. Ele que gosta tanto de rede social, estou mentindo, pessoal de Mateus Leme, que o nosso prefeito gosta de rede social, ele não fez nenhum vídeo, ele, ele, explanando o que é o projeto. Será que ele tem ciência do que é o projeto, além dos 85 milhões? O doutor Aldair pediu uma planilha com os gastos futuros que o nosso município terá. Cadê essa planilha? Uma planilha tipo a que o Diego apresentou para a gente aqui agora. Não foi feito. Se foi feito, ninguém sabe. Se o projeto é tão bom, por que não foi passado para a gente, aluno, pais, professores, que somos os mais interessados no projeto, não foi passado para a gente antes? Por que nós fomos informados por pessoas que, teoricamente, não têm nada a ver com o projeto, menos de 24 horas antes da votação do mesmo? Se a gente não tivesse feito o movimento na sexta-feira, hoje nós não estaríamos aqui, porque o projeto já estaria aprovado a toque de caixa, de qualquer maneira, porque, infelizmente, os representantes do povo em Mateus Leme, que são os vereadores, a maioria estão do lado do executivo nesse projeto. Infelizmente, infelizmente, eles estão vendendo a educação de Mateus Leme, eles estão vendendo os funcionários que hoje são estaduais, que fizemos concurso, que estudamos. Eu não estou lá no meu cargo há 16 anos porque eu fui indicado, porque eu fui comissionado por prefeito, não. Eu estou lá porque eu estudei, eu formei, eu fiz concurso, eu prestei o concurso, eu passei em primeiro lugar, eu estudei para isso, eu sempre me cobro para dar o melhor, procurei cursos, acabei de fazer o meu mestrado agora, defendi a minha tese em junho do ano passado, para agora virar para mim e falar assim, se você quiser, adequa à prefeitura, se não, vai para outro município, exonera, eu tenho família. Mateus Leme, para mim, da minha casa até a minha escola, é 5 minutos, 10 minutos de carro, eu vou ter que ir trabalhar em Betim? Ah, não tem escola também. Ah, eu vou ter que ir para Belo Horizonte, Itaúna, Divinópolis, Parade Minas? Espera aí, eu prestei o concurso para o município de Mateus Leme, eu não prestei o concurso para o Estado Geral, porque foi por município, você escolheu o município que você queria, os dois concursos que eu passei. Então, assim, nós estamos sendo tratados infelizmente como um zero à esquerda. Nós, que eu falo, é todo mundo, professores, diretores, vice-diretores, secretaria, e principalmente os alunos. Hoje nós temos aqui alunos falando da preocupação que eles têm. E a minha preocupação não é nem com os que estão ali hoje, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, e os que vão chegar. E daqui 10 anos, será que o município ainda vai ter dinheiro para manter essa municipalização? Eu duvido. Eu duvido, porque, infelizmente, a arrecadação de Matheus Leme não é grande. Lá nós não temos uma empresa, por exemplo, de grande porte que injeta milhões de impostos lá dentro. Nós não temos uma Usiminas, nós não temos uma Fiat, nossas empresas são empresas de pequeno porte, médio e pequeno porte. E aí? 8 milhões anuais daqui 10, 15 anos é muito dinheiro. É muito dinheiro que o município precisa ter para manter uma educação de qualidade. E não tendo isso, o que vai acontecer? Vai ser sucateada? Essas 10 escolas que eles estão falando aí, 6 escolas e 4 créditos, vão ser mantidas como? Com qual dinheiro? São perguntas que nós fizemos que ninguém sabe responder para a gente. Por quê? Primeiro, eles fogem da conversa, porque eles poderiam estar aqui agora para nos responder. Quem dera se o prefeito estivesse aqui e a secretária estivesse aqui para nos responder. Mas nós não fomos procurados. Os vereadores, se votar o projeto na sexta-feira, tendem a ser aprovados. Tendem. Nós pedimos a Deus muito que ilumine a cabeça desses vereadores, porque eles são representantes do povo, então eles têm que pensar o que o povo quer. E eu acredito muito que se fizesse uma audiência pública, que é uma coisa prevista no projeto Mãos Dadas, lá está. Pede para fazer uma audiência pública. Eu acredito muito que ia gerar muita dúvida na população de Matheus Leme. Será que realmente vale a pena? Eles estão mostrando o lado positivo. Projeto só tem lado positivo? Só está sendo mostrado o lado positivo. Tem coisas positivas? Tem construção de creche, construção de escola, é muito positivo para o município. Mas, além de construir, vem a manutenção deles. Como vai ser feita essa manutenção? Vem o pessoal que está trabalhando já dentro, principalmente, do município. Professores do município, se eles quiserem pegar aula desse sexto ou nono ano, se eles são efetivos do município, eles vão passar na nossa frente? Por que não? ou não? Nós vamos ter preferência sobre eles? Eu acho que vai gerar uma rixa entre os profissionais da educação. Em vez de estar juntando para uma única luta que é melhorar a educação de Matheus Leme, a educação de Matheus Leme vai ser dividida. Vai ser uma briga só, principalmente nessa questão. Quem vai ter preferência para a escolha de turma? Professor municipal? Professor estadual? Estão querendo colocar emendas no projeto de garantir a contratação. Eu vejo muito isso como uma lei sem. Lei sem. Nós vivenciamos isso há alguns anos no Estado, alguns professores achando que eram efetivos para o resto da vida na lei sem. Foram todos desligados. E os meus anos de contribuição à previdência? Eu não tenho INSS pago, não? Eu tenho previdência. Como vai ser feito isso para me aposentar? São muitas coisas que tinham que ser debatidas e que simplesmente foi jogado na Câmara de Vereadores. Aprovem, porque vai vir 85 milhões. Depois que não foi aprovado na sexta-feira, é que a secretária fez um vídeo apresentando o projeto para a sociedade. Vídeo esse que saiu na segunda ou na terça, não me lembro. Se tivesse sido aprovado na sexta, nem esse vídeo a sociedade tinha visto, porque ela não ia fazer um vídeo depois de aprovado para quê? Então, são considerações, são pensamentos que precisava do prefeito aqui para estar respondendo a gente. Mas, infelizmente, convidado ele foi. Se ele não quis vir, será que é tão positivo assim o projeto? Fica a minha pergunta. espero que daqui 10 anos, 15, se esse projeto for aprovado, eu possa voltar nessa casa e agradecer porque o projeto foi bom, porque eu torço muito para a educação. Eu quero muito que o Brasil tenha uma educação de qualidade. E não adianta pensar no Brasil sem pensar, primeiro, lá nos anos iniciais, não. Nas creches, no primeiro período, segundo período, primeiro ano, principalmente, segundo ano, a formação da criança do primeiro ao quinto ano, ela é essencial. Quando o aluno chega no sexto ano para a gente, que a gente sente que aquele aluno foi bem formado até o quinto ano, que diferença é? Que diferença é? Porque, quando eles têm lá de sete a dez anos, é o momento que a criança mais aprende. Então, eu quero muito que, se aprovado, for, dê certo, mas, infelizmente, eu tenho muito pé atrás, principalmente, de como esse projeto está sendo tratado em Mateus Leme, às escuras, às escondidas. Obrigado a todos. Alexandre, muito obrigada. Nós estamos com uma convidada online, que é a Ariane, eu vou passar a palavra para ela, a Ariane Mara Carvalho, que é auxiliar de serviços da educação básica. Ela está na nossa sala virtual, que a participação pode ser tanto presencial quanto virtual, quero cumprimentá-la, Ariane, e te passar a palavra para as suas considerações. Você me escuta? Ouço, sim. Você só não está com a câmera ligada, é isso mesmo? Isso. Ok, com a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Ariane, eu trabalho no Elia Salomão, já trabalhei no Justino muitos anos, trabalhei em Serra Azul também. A nossa preocupação maior com nós, ASBs, é o fato do desligamento de todas, caso esse projeto seja aceito. São muitas de nós, ASBs, que infelizmente perderam seus cargos. A gente não tem outra opção a não ser perder nossos cargos. eu não penso só em mim, penso nos meus colegas de trabalho, penso nos nossos alunos, principalmente, nos nossos professores efetivos, igual o Alexandre citou, a Renata também, a Sincline. É um projeto muito preocupante, porque se ele fosse um projeto muito bom, ele não teria sido soltado de um dia para o outro para ter sido votado. Isso preocupa muito a gente, está preocupando muito os alunos. Os alunos chegam, perguntam o que vão ser deles, o que vão ser de nós, e a gente, infelizmente, fica sem saber o que fala, fica sem saber o que responde. Então, a única coisa que eu tenho para pedir é encarecidamente aos nossos vereadores, que se eles estão ali hoje, é para representar a nós, os nossos direitos. E, infelizmente, esse projeto, ele não está a favor nosso. Onde vai ser muita gente que vai ser, suponhamos, desempregadas, pode ser lançado concurso? Pode? Todos vão conseguir fazer? Não. Porque, infelizmente, a gente tem muita pessoa que já tem uma idade um pouco avançada, não consegue fazer concurso. Então, assim, eu peço muito aos vereadores que se coloquem ao nosso lugar, a nós, designados, que a primeira coisa a ser tratada, esse projeto for aceito, é a nossa demissão. Eu queria que os vereadores se colocassem em nosso lugar, principalmente a secretária de educação, que foi professora, ela foi diretora da nossa escola. Eu queria que ela também se colocasse no nosso lugar, ela que lutou tanto por aquela escola, lutou tanto pelos projetos que tinha, né? Então, assim, a única coisa que eu peço, se coloquem no nosso lugar. A gente também lutou para estar ali, a gente luta todo ano, a gente enfrenta designação por designação, tem gente que nem consegue vaga, tem que esperar para poder trabalhar. esse projeto sendo aprovado, qual é a nossa segurança? Essa fica a minha pergunta para o nosso prefeito, o nosso vereador e a nossa secretária de educação. Muito obrigada. Ariane, nós que agradecemos esse alerta extremamente importante. A aprovação da municipalização e o desligamento de todos os auxiliares de serviço da rede estadual, daquelas escolas municipalizadas. E tem um aspecto também importante que é a questão do IPSENG. O IPSENG no que se refere é a assistência à saúde. Hoje, o designado da rede estadual, ele contribui para a aposentadoria, para o regime geral, mas ele tem direito ao IPSENG na parte de assistência à saúde. Esse direito de assistência à saúde, ele não permanece quando você não permanece vinculado ao Estado como designado. Eu digo isso, gente, porque, no caso das auxiliares de serviço, como o nosso último concurso foi em 2000, e foi um concurso em que as auxiliares de serviço não foram nomeadas, nós temos aí a grande maioria, quase a totalidade de auxiliares de serviço hoje, designadas. Então, e, portanto, essa questão, são muitos anos, as pessoas trabalham no Estado contratada 10, 15, 20 anos, nós estamos falando disso. Então, de pessoas que fazem tratamento de câncer pelo IPSENG, que seus dependentes fazem tratamento de doenças crônicas pelo IPSENG, que fazem acompanhamentos pelo IPSENG, você tem toda uma dinâmica que será retirada e vem gente sem noção dizer que não tem perda de direitos, que ninguém fica prejudicado. É claro que fica. se de repente você tem toda uma assistência, tratamentos que não serão garantidos, o município não garante assistência pelo IPSENG. Então, os impactos são graves aos profissionais e à comunidade escolar. Acho que é isso que o Alexandre falou, quem ganha com essa municipalização? Quem ganha? Quais são os aspectos positivos da municipalização, além da possibilidade dos 85 milhões, que também não tem termo de compromisso de adesão, desculpa, não tem termo de adesão que foi apresentada à Câmara Municipal a respeito dessa promessa de 85 milhões para o município? Eu vou passar agora as considerações, nós estamos com os nossos dois vereadores, a nossa coordenadora do Sindhute. Qual vereador quer falar primeiro? Vou passar aqui para as considerações do Aldair, Aldair José Guimarães, Aldair era vereador da Câmara Municipal de Matheus Leme, agradeceu a presença, agradecê-lo pela luta feita também na última sexta-feira, onde foi um pedido de prazo para parecer, foi um pedido seu, de prazo regimental para o período de parecer, que possibilitou que o projeto não fosse votado naquele momento, além de toda a mobilização da comunidade. Então, foi aí uma junção de forças para que, no mínimo, algum debate pudesse estar sendo realizado. Então, com a palavra, muito obrigada, seja bem-vindo à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Quero agradecer aqui à presidente da Comissão da Educação da Assembleia, à excelentíssima senhora deputada Beatriz, pela oportunidade. Quero agradecer também a visita que a vossa excelência fez no meu município e esteve lá à frente, junto com o Sindhute, mobilizando, lutando pelas profissões da educação, que é, ao meu ver, uma luta antiga que a vossa excelência tem. Então, eu queria agradecer muito por isso. Eu vou fazer aqui algumas considerações que eu considero pertinentes aqui para hoje e algumas críticas. A principal crítica que eu faço a esse projeto é a forma como ele foi colocado em votação no município. Todos sabem, foi um projeto que chegou na Câmara de Vereadores para a gente analisar e votar em apenas três dias a Comissão de Educação da Câmara, ao qual eu sou presidente, o vereador Guilherme é o relator. Nós não recebemos nenhum, nenhum documento informando como seria esse projeto e eu vou dizer mais. Hoje eu ouvi falar e estou ouvindo muito falar, 85 milhões, 85 milhões. Falo com vossa excelência, deputada, e falo para os presentes aqui que não existe, pelo menos eu não vi, e olha o que nós pedimos, não é, vereador Guilherme? nenhum documento que comprove que realmente são 85 milhões. A Comissão de Educação não recebeu sequer cópia da ata de adesão. Nós pedimos, a senhora secretária, Fátima Gaia, nós pedimos um estudo técnico para a gente observar a questão da viabilidade a curto e a longo prazo. é um projeto importante, um projeto impactante e um projeto que, se aprovado, se municipalizado, depois não tem mais volta. Então, assim, dentro de uma responsabilidade que eu acho que o vereador tem que ter, de uma análise técnica, primeiro, para depois emitir um parecer de mérito, eu e o Guilherme pedimos isso. Motivo esse que, naquele dia, nós não tínhamos o parecer e não foi votado a matéria. Então, essa é a primeira grande crítica. A audiência pública é um projeto que tem várias ramificações, atinge várias pessoas. Se o projeto é tão bom assim, por que, então, não mostrar para a comunidade escolar? Ora, é muito bom, a comunidade escolar irá ficar satisfeita com o projeto. Por que votar assim da noite para o dia? Outra crítica que eu tenho, que eu não poderia deixar de falar, é porque eu também sou presidente do Conselho do Fundeb, no município de Matheus Leme. O Conselho do Fundeb sequer foi informado desse projeto, sequer foi informado. É um projeto, como o Diego disse aqui, que vai ter impacto direto nos recursos do Fundeb e, antes de mandar o projeto para a Câmara, a excelentíssima secretária de Educação, Fátima Gaia, nem comunica o Conselho do Fundeb para ter uma deliberação. Isso está errado na minha concepção. Então, assim, são as críticas que eu faço. Hoje, o meu voto é contrário e eu voto com total convicção, sem medo de errar. Por quê? Porque não foi discutido com a sociedade. Nós estamos em um Estado democrático de direito ao qual nós temos instrumentos, através da audiência pública, de ouvir o que a população tem a dizer, ouvir sugestões. Isso foi feito em vários municípios mineiros, vários, mas por que não foi feito em Matheus Leme? Então, assim, eu tenho essa convicção, voto contra, porque não foi passada as informações para a Comissão de Educação, não foi discutido com a comunidade. Eu tenho responsabilidade no meu voto. Eu tenho responsabilidade no meu voto. Eu não voto no escuro e jamais, jamais eu vou emitir um voto que irá prejudicar diretamente os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da educação, porque eu, além de vereador, eu também sou professor. Sou professor. Estou licenciado, mas eu sou professor. Então, assim, eu reforço aqui, viu, Beatriz? O meu agradecimento à Vossa Excelência por estar oportunizando aqui hoje, pelo menos, um pouco de debate referente a esse tema. Lamento profundamente, profundamente, o não comparecimento do prefeito municipal e da secretária municipal. Lamento. Eles deveriam estar aqui hoje. Muito obrigado a todos. Aldair, nós que agradecemos. Eu acho que esse é o nosso papel. de fato, eu acho muito bruto, muito violento a tentativa de fazer qualquer coisa de forma imposta às pessoas. Eu disputo muitas propostas aqui na Assembleia. Perco várias em votação. Teve um dia no plenário que eu perdi tudo o que eu disputei. Eu ia lá, apresentava, argumentava, na votação eu perdia. Mas eu tive o direito de argumentar, eu tive o direito de ser escutada sobre o porquê eu estava propondo aquelas questões. Eu faço propostas aqui, gente, de defesa do piso salarial da educação, de proibir o dinheiro do Fundeb para ser repassado para empresas, que é um problema que a gente está tendo no governo do Estado, de fazer política para aumentar recursos para a UENG, para a Unimontes. foram essas, inclusive, as proposições que eu fiz neste dia em relação ao orçamento do Estado. Mas ali eu tive o direito de defender e eu tive o direito de ser escutada naquilo que define a vida de mais pessoas além de mim mesma. Então, é muito cruel, é muito violento a definição de políticas sem uma escuta mínima. Como é que você muda toda a dinâmica da educação de um município? Porque a diferença, às vezes, todo mundo que acompanha as discussões de municipalização que nós fazemos aqui na comissão é que, nesse caso de Matheus Leme, você está alterando toda a política de educação do município, porque o município vai atender, passaria a atender toda uma demanda de anos finais, o que ele não atende hoje, sem o Estado apresentar, inclusive, o que ele pretende fazer. O Estado vai fazer o quê se o município pegar toda a sua demanda de ensino fundamental? Ele vai ampliar, ele vai investir, a gente não sabe, porque não tem debate. Se quer o acesso ao que está negociado entre o Estado e o prefeito, a comunidade escolar, obrigada, a comunidade escolar teve acesso, os vereadores votaram, iriam votar, uma proposição, sem saber o conteúdo dos termos de acordo entre o município e o Estado. Porque o projeto de lei, inclusive, confunde as coisas, quando o projeto de lei que é autorizativo, ele confunde com crédito suplementar no mesmo projeto de lei, que é um projeto autorizativo, e aí abre crédito suplementar antes do dinheiro ter entrado, não é, Diego? Que coisa estranha. Você abre a possibilidade, autoriza a possibilidade do crédito suplementar sem que o município tenha ainda recebido o recurso. faz uma mistura ali de municipalização com crédito suplementar, dá uma falsa ideia num parágrafo lá de que fica condicionado, tentaram explicar que estava condicionada, só ia municipalizar se recebeu o dinheiro. Não é o que está escrito. Não é o que está escrito. Eu estava explicando para o vereador, conversando aqui com o vereador Guilherme, a Câmara tem um papel que é autorizativa. Não é a Câmara que faz os termos da adesão entre Prefeitura e Estado. Então, aquilo, inclusive, que se for colocado lá, que não for de competência legislativa, será solenemente ignorado. Essa é a realidade e essa é a verdade. Eu vou passar agora para as considerações do Guilherme Henrique, também vereador presente aqui conosco da Câmara Municipal de Matheus Leme. Lembrando, o prefeito foi convidado, secretário municipal de educação, foi convidado, o presidente da Câmara, que me tratou com uma delicadeza, com uma gentileza, extremamente educada. Eu quero, inclusive, agradecer a forma tão carinhosa com que eu fui recebida, fui tratada por ele, respondeu todos os meus questionamentos, me explicou muito bem o regimento interno da Casa. Eu tinha dúvidas e queria ajudar. Ele foi extremamente solícito. Quero muito agradecer ao presidente da Casa, da Câmara Municipal, por toda a gentileza, na última sexta-feira. E que foi convidado a estar aqui conosco também, como todos os colegas parlamentares foram convidados. Não convidei só o presidente, não, convidei todos os parlamentares para estarem aqui conosco para esse debate. Então, Guilherme, quero agradecer e passar a palavra para as suas considerações. muito boa tarde a todos. Queria agradecer à deputada, a todos que estão aqui representando o nosso município de Mateus Leme e levando ao Estado de Minas Gerais o clamor da população de Mateus Leme no âmbito escolar. tem um ditado que diz que na dúvida não ultrapasse. Um pouco aqui nós discutimos sobre várias dúvidas, várias coisas que podem colocar em xeque a vida escolar, tanto do professor quanto dos alunos. Será que você, aluno, terá seu professor o ano que vem, amanhã, depois de amanhã? ninguém sabe. A respeito sobre o Ipseng contratado de prefeitura, não tem plano de saúde, a não ser se o prefeito quiser, não tem esse benefício. E por aí vai várias questões que foram discutidas aqui brevemente e não tivemos essa oportunidade na Câmara Municipal de Vereadores. Resta saber se continuarmos na sexta-feira com essa, para mim, uma demagogia. Você votar, dar uma opinião de uma coisa que você não sabe de nada, decidir na caneta a vida de vários servidores e também dos alunos. Por que não? Aquela relação que tem entre aluno e professor, ela é fidedigna, ela é um aliado, um do outro, são parceiros, e isso pode acabar em Mateus Leme. e, na nossa cidade, alguns cargos comissionados, alguns, vale ressaltar que tem que ser bem didático nessa questão, atacando os alunos, atacando os professores, atacando vereadores que, naquele momento, deram oportunidade de colocar em discussão isso, inclusive levando, graças à ajuda da deputada, ao Estado de Minas Gerais. para todas as cidades, os 853 municípios de Minas Gerais, em Mateus Leme está acontecendo isso, servindo de teste, inclusive, do sexto ao nono ano, sendo que, no projeto Mãos Dadas, é do primeiro ao quinto ano, não é isso? Gera dúvidas uma atrás da outra e ninguém, quase ninguém, que tem o poder de, naquele momento, barrar, para discutirmos a respeito disso, ninguém quer saber disso. Estão preocupados com esse valor de 85 milhões que eu não acredito que venha, estou aqui me responsabilizando minhas palavras sobre isso, não acredito que venha, se vier, que venha menos, que talvez venha os 85, por quê? No projeto, fala de até 85, pode ser 1, 2, 3, 84, 85, não tem, fala em possibilidade, além disso, fala em possibilidade da contratação dos efetivos do Estado e também na possibilidade de enviar recursos para edificações, fala, então, sempre em possibilidade, lá tinha que estar escrito em obrigatoriedade, e nós não trabalhamos na letra fria do projeto, de qualquer lei que passe na nossa mão em Matheus Leme, em possibilidade de haver, sim ou não, nós trabalhamos com efetividade, coisa concreta, do contrário, não passa, pelo menos na mão nossa, o vereador Adair trabalha também nessa linha, e não passa, tem que ser discutido, porque estamos mexendo com vidas, uma pessoa que, mesmo sendo contratada, designada para o Estado, ela teve o sonho de trabalhar no Estado, é sonho dela, é particularidade dela, ela não teve o sonho de trabalhar em prefeitura, não é, isso é uma particularidade também da pessoa, e nós temos, nós trabalhamos com pessoas, temos que respeitar o funcionalismo público em Matheus Leme, já compramos diversas brigas em Matheus Leme por causa disso, e essa é mais uma, e funcionário em Matheus Leme tem que ser tratado com dignidade, os alunos que estão aqui tem que ser tratados com dignidade, não sabemos o rumo da educação em Matheus Leme, por se tratar de um projeto que fala de possibilidade, nós trabalhamos com o futuro da nação, principalmente em Matheus Leme, nesse momento que pode ser decidido, sexta-feira, então, peço, faço até um apelo a todos os nossos pares lá, para que pensem sobre essas questões que estão gerando dúvidas, e não podemos aprovar um projeto desse, que deixa dúvidas para outras pessoas que não escutam nem quem de direito é responsável, resolver. Então, volto a dizer aqui aquele velho ditado, na dúvida não ultrapasse. Muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos, Guilherme, passo as considerações da Denise e de Paula Romano, Denise é professora, coordena o Sinjute, Minas Gerais, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação do Estado, e que esteve em Matheus Leme também na última sexta-feira, acompanhando as discussões a respeito da municipalização. Denise, seja bem-vinda com a palavra para as suas considerações. Muito obrigada. Agradecer à comissão, deputada Beatriz, pela presteza em trazer o assunto aqui para a Assembleia. Estivemos na sexta-feira em Matheus Leme, também estivemos na segunda, na manifestação dos alunos e da comunidade pelas ruas da cidade. E eu quero, primeiro, dizer da emoção que eu senti lá na praça, vendo as mães, os alunos, as professoras, os professores, os ASBs, as ATBs, todos juntos defendendo a escola. É muito importante essa movimentação da comunidade escolar em defesa da educação como direito. Como todos que estão aqui já disseram, o processo foi feito às escondidas, sim, as pessoas, nem as direções das escolas que estão no alvo da municipalização foram informadas do que se pretendia através da votação do projeto de lei na última sexta-feira. Mas eu pedi, e o pessoal lá, de forma muito rápida, fez um levantamento para nós. A Escola Estadual Elias Salomão é uma escola que tem 166 servidores. ASBs nessa escola são as que serão demitidas. Não existe na rede estadual ASBs que não têm vínculo, que não sejam por contrato. Todas são contratadas. Só no Elias Salomão são 30 ASBs que serão demitidas no caso da municipalização. O Elias Salomão também tem 75 professores, tem professores e intérpretes de Libra e tem 16 ATBs, seis especialistas da educação básica, três vice-diretores, uma professora e três professoras de uso da biblioteca. do Domingo Justino são 1.230 alunos, aliás, no Elias Salomão são 1.819 alunos. Domingo Justino são 1.230 alunos, 10 ATBs, 68 professores e 24 ASBs. Então, já podemos somar 30 ASBs do Elias Salomão mais 24 do Domingo Justino, nós já temos 54 ASBs que não têm outra opção e que serão demitidas. Na escola Manuel Antônio de Souza, que fica em Azurita, que é um distrito de Mateus Leme, são 12 ASBs. Então, 54 mais 12. 39 professores, três especialistas, quatro ATBs, total de 58 servidores. São muitas pessoas que serão impactadas, para além do número de alunos, que também é um número considerável de todos esses alunos que nós estamos dizendo aqui dessas três escolas. Quatro escolas, perdão. Eu queria trazer, e aí, muito rapidamente, a experiência de municípios onde já aconteceu o processo de municipalização, mãos dadas. Ano passado, o município de Ribeirão das Neves, num processo bem parecido com o de Mateus Leme, com uma reunião lá na calada da noite, no final de uma semana que tinha um feriado, depois, de noite, sem a pauta se tornar pública, aprovou a municipalização dos anos iniciais lá do ensino fundamental de Ribeirão das Neves. E as escolas, então, se tornaram municipais. Somente no município de Ribeirão das Neves, essa notícia, esse levantamento é de hoje, através da subsédia de lá, 500 alunos que precisam de professores de apoio, porque o município não tem professores de apoio em Ribeirão das Neves, são estagiários que atendem os alunos que precisam de profissional de apoio, 500 alunos em Ribeirão das Neves estão sem atendimento, porque o município não tem professores de apoio e não conseguiu contratar os estagiários que devem ganhar mais ou menos 300 reais de salário para trabalhar em quatro horas como estagiários, para atender esses alunos. Então, são os alunos que necessitam de um atendimento especializado, que a rede estadual, que o Estado é obrigado a fornecer, tem professor especialista que é contratado, professor de apoio com formação, estão lá 500 alunos sem... E, na época da municipalização, esse assunto ninguém pensou, ou quem pensou não foi ouvido para dizer. E aí, nós também vimos, em Matheus Leme, tem 88 alunos que precisam, que são atendidos por professores de apoio, de acordo com o censo escolar do ano passado. Mas nós, que estamos nas escolas estaduais, sabemos que esse número é maior, porque o número vai aumentando, é do ano anterior, sempre do ano anterior. Os meninos vão sendo incluídos depois dos laudos que são feitos pelos médicos que atendem os alunos. E, mediante esse laudo, há a contratação dos servidores, dos professores de apoio. Só em Matheus Leme, nos anos finais do ensino fundamental na rede estadual, são 88 alunos que precisam de um professor especializado. São muitas variáveis que precisam ser observadas e que ninguém observa além de nós, trabalhadores, o sindicato e a comissão de educação que dá voz aqui sempre a essas questões relativas ao projeto Mãos Dadas. O governo do Estado está dragando pagando os recursos do Fundeb, canalizando para o Mãos Dadas para nos negar o piso salarial profissional nacional. O município de Matheus Leme precisa de creche? Precisa sim. O Diego já disse isso. O Estado poderia estabelecer um convênio com o município para financiar a construção de creche, sem a chantagem do município ter que absorver as matrículas do ensino fundamental. Essas variáveis não podem ser desprezadas. E não é crime o que a comunidade, o que os alunos e os profissionais estão fazendo em Matheus Leme. A mobilização que está sendo feita todos os dias, desde que se tomou conhecimento desse projeto obscuro, que ninguém sabe, que ninguém viu o termo de convênio, ninguém sabe quais são as regras corretas e estabelecidas nesse termo de convênio. Os trabalhadores, junto com a comunidade, estão defendendo a escola. É importantíssimo que os vereadores do município de Matheus Leme rejeitem o projeto Mãos Dadas na votação que está marcada para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã na Câmara Municipal. Tenho certeza que a população atingida, como já esteve na porta da Câmara na segunda-feira, estará lá na Câmara na sexta-feira para acompanhar a votação. E vou repetir o que disse para os vereadores. E não temos problema com isso. Nós faremos as avaliações e as denúncias do comportamento de cada vereador, em cada comunidade, em cada comunidade atendida pelas escolas e nas que não são atendidas pelas escolas também, porque é uma questão que não é só da comunidade em torno da escola, é uma questão do município. Nós vamos denunciar, nós vamos fazer carômetro, nós vamos fazer tudo o que for necessário para que a voz das pessoas que são representadas no poder legislativo seja ouvida e esse projeto seja rejeitado. Então, eu quero dar parabéns às professoras, aos professores, a todos os funcionários, às ASBs, ATBs, diretores de escola que participaram conosco lá da manifestação na segunda-feira, vice-diretores, porque foi uma... Está ocorrendo uma luta muito bonita em defesa da escola, em defesa da educação como direito e, obviamente, em defesa do emprego das pessoas. Nós vivemos em um país em que o número de desempregados bate recordes todos os dias, nós não temos opção, nós não temos opção porque não tem políticas públicas que incentivem a criação de empregos, nem aqui no Estado, nem do governo do Estado, nem do governo federal, e o município lhe dá de cara só com as ASBs, porque ainda tem mais contratados, só com as ASBs, quase 100 pessoas desempregadas no município, assim, de uma hora para outra, é muito grave. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a nossa parceria de luta lá com os nossos companheiros, o Sindhute continua à disposição de vocês lá no município de Matheus Leme, e agradecer à deputada Beatriz pela presteza que chegou também lá na sexta-feira, na reunião da Câmara, para explicar, porque ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado a compreender as questões da educação. Por isso que nós, como bons professores, educadores que somos, sempre nos dispomos a explicar. Então, muito obrigada à professora Bia, deputada estadual, que foi lá explicar aos vereadores do que se tratava e quais eram as armadilhas do projeto. E muito obrigada aos meninos e às meninas que vieram aqui hoje. Vocês estão... Vocês nos dão orgulho, orgulho de estar na escola pública, orgulho de defender a educação pública, e vocês precisam vir mais aqui e ir mais à Câmara Municipal para entender e para compreender todos os processos que acontecem no interior das casas legislativas. Obrigada, obrigada, Bia, obrigada a todo mundo. Denise, nós que agradecemos a sua presença conosco, parabenizamos e agradecemos pela luta do sindicato em defesa das nossas escolas, das comunidades escolares, e parabenizamos também pela realização, pela convocação e a realização de uma manifestação que acontecerá no próximo dia 6 na cidade administrativa. Quero perguntar aos nossos convidados e convidadas que estão aqui no auditório se desejam fazer uso da palavra nesse momento. Enquanto vocês pensam, eu quero registrar algumas participações. A Isabela, participações virtuais, a Isabela, de Matheus Leme, pergunta, há alguma possibilidade neste projeto se criar uma emenda para garantir o trabalho das ASBs? O André, de Matheus Leme, também pergunta, ao comentar sobre esses projetos com alguns pais, muitos perguntaram se, com essa municipalização, as greves irão acabar, se há essa possibilidade. Então, são duas questões aqui colocadas que nós vamos... Eu vou da Isabela, eu já vou te responder, Isabela. Toda contratação no serviço público, de acordo com a Constituição Federal, não pode ser direcionada. Primeiro que a contratação é uma situação excepcional. A regra no serviço público é o ingresso por concurso público. excepcionalmente acontecem as contratações. Então, essa primeira é a regra geral. Na contratação no serviço público, as regras precisam ser gerais, dando oportunidades a todas as pessoas que quiserem concorrerem, se inscreverem, concorrerem a essa contratação. Preenchidos os requisitos mínimos, geralmente, o requisito diz respeito à formação, a formação mínima para se trabalhar, a formação específica para determinado cargo. Então, as regras são gerais. Então, não é legal, não é possível uma regra que direcione a contratação no serviço público para um determinado grupo, mesmo que seja justo, mas não é legal, não é possível fazer isso. Então, nenhuma promessa de direcionar contratações sem um processo seletivo amplo, geral, pode ser feita ou pode ser cumprida. Por isso é que o sindicato alerta sobre as demissões. Então, com a municipalização, aquele posto de trabalho fecha, fecha, você não vai concorrer mais àquela vaga. E aí você se submeterá às regras do município, se existirem ou que deverão ser criadas. A questão que me chamou o alerta na reunião da Câmara é como que foi apresentada uma emenda ao projeto falando de contratação sem a existência de cargos. Porque, no caso do serviço público, para ter a contratação, o cargo tem que existir, tem que ser criado previamente. Cargo, tabela de salário, isso tudo tem que existir por legislação. E os vereadores nem sabem quantos cargos serão necessários, porque nenhum estudo foi apresentado de impacto com esse aumento de quase 80% no número de matrículas dos anos, número de matrículas dos anos finais do ensino fundamental. O direito de greve é previsto na Constituição Federal. Então, todos os servidores e trabalhadores em geral têm um direito de greve quando as condições de trabalho, condições de salário estão muito precárias. Então, esse processo de municipalização e greve não se misturam, porque o direito do trabalhador de reivindicar melhores condições, no caso do Estado, a greve foi porque o governador cumprisse a Constituição. Esse direito existe para município, para Estado, para servidores federais, não se relaciona à questão da municipalização. A gente tem inscrição, por favor, pode vir aqui, você se apresenta e faz uso da palavra, está bem? Boa tarde. Meu nome é João Gabriel da Silva Castro. Gostaria de agradecer à deputada Beatriz de ter ido no nosso município e protestar por aquele absurdo. Eu sou estudante da Escola Estadual Domingos Estino Ribeiro. Aquela escola tem 104 anos de idade. Eu participei do centenário daquela escola, eu sou filho de professor daquela escola. em um projeto que foi para ser votado às escondidas, na qual muitos dos vereadores não tinham o conhecimento do que estava para ser votado. Eu, como aluno, não fui informado. Os professores das escolas não foram informados. os interessados, os envolvidos não foram informados. Ou seja, o vereador, o legislativo, está lá para fiscalizar, para legislar, para tomar conhecimento e para decidir para representar o cidadão. e como ele vai tomar essas decisões se ele não ouve quem vai ser afetado. Nós não somos moeda de troca. Eu tenho duas irmãs. Uma está no ensino fundamental primário, do primeiro ao quinto ano, e a outra está no ensino fundamental dois, do sexto ao nono ano. Eu estou no ensino médio. até ontem estava sem voz por ter conhecimento do que estava acontecendo, conversei com os professores, tive a oportunidade de conversar com o vereador Aldair, e é um absurdo. E, tendo esse conhecimento, eu passei no turno da manhã explicando, conversando com todas as salas do Justino Ribeiro, passei no turno da noite conversando e pedindo para que participassem, para que nos ajudassem contra esse projeto, para terem ciência do que estava para ser votado às escondidas. decisão. Tem uma frase que eu gosto muito do Augusto Cury, que ele diz que o professor, o educador, eles são heróis anônimos, que perderam, que incentivam, que educam, que semeiam os sonhos numa sociedade, numa comunidade que perdeu a capacidade de sonhar. estão tirando o direito de vocês de opinarem nosso Estado, nosso direito não é da democracia, nós não temos o direito de serem ouvidos. Onde isso, onde nós tivemos voz porque numa votação que é para ser decidido sobre o nosso ensino, nossa educação, há dois dias, eu fico me perguntando se é mesmo, se isso é mesmo a democracia. Entre outros professores, eu posso citar dois, que a Miranda, minha professora de geografia, e a professora Lorena, de introdução ao mundo do trabalho. Essas professoras, conversando comigo, foi muito triste, elas choraram, me abraçaram, e eu não pude ficar parado, eu não pude ficar calado diante dessa situação. E eu lamento o prefeito e os outros vereadores não estarem aqui presentes. Agradeço ao Guilherme, agradeço ao Odaí, e a secretária de educação não estar aqui presente. vai me desculpar, mas eu tive que ouvir três vezes aquele vídeo para ver se eu estava no mesmo mundo que o dela. Não, é seriamente, seriamente, porque só faltou ela complementar dizendo, terminar dizendo que os alunos aprenderam e foram felizes para sempre. Fim. Foi um absurdo. foi um absurdo. E o senhor prefeito, doutor Renilto, o seu tema, o seu bordão não era cuidar das pessoas? Não era cuidar das pessoas? Não era melhorar? Não era cuidar? Você está fazendo isso? Você que usa tanto a rede social não apareceu, não conversou? Então, é lamentável. E eu agradeço aos alunos, a todos que se dispuseram a participar, aqueles que protestaram, que reivindicaram seus direitos. é lamentável, é triste, e não há como não se comover, não há como não chorar, porque as pessoas que a gente escolhe para nos representar estão votando, estão fazendo isso sem conhecimento. Tem um vereador que chegou para mim e disse que o projeto era bom, tinha tudo a favor e que se desse alguma coisa, algum problema lá na frente, eles vinham ver o que iam resolver. É complicado. Nós não somos a moeda de troca, nós somos alunos, eu tenho sonhos, então é muito complicado. Vários professores naquela escola têm o direito de educar, de ensinar, de reivindicar por aquilo que é deles. Então, senhor, prefeito, senhores vereadores, repensem e pensem no voto de vocês. Votem com responsabilidade. Não somos apenas um número, somos vidas, somos pessoas e que, assim como vocês tomamos decisões, reivindicamos pelos nossos direitos, vocês não são donos, o prefeito não é dono da prefeitura, vocês estão aí só cuidando, vocês estão aí nos representando, façam isso e quero ver se quando o poder de voto voltar para nós, se vão ter aquelas várias e várias promessas, não é? Prometem tudo e não cumprem nada. Então, e esses más representantes, se o político de bem, aquele que quer ajudar, aquele que realmente se importa, se afastar da política, seremos governados por incompetentes, por ignorantes, por aqueles que se mobilizam e, bom, façam tudo para se beneficiar, façam tudo para beneficiar o teu próprio umbigo, tão inaceitável. Eu, como aluno, pretendo me formar em direito e pretendo ser professor como segunda profissão, porque, por conta do meu pai, o meu pai me abraçou, chorou, e eu estou aqui fazendo isso representando ele, representando a escola, representando os professores, porque é inaceitável. E quem vai querer ser professor, quem vai querer ser educador, se eles não merecem, se eles não recebem a real valorização que eles deviam ter? É engraçado, não é? a desvalorização que o professor recebe hoje. Um cidadão que tem doutorado, que tem mestrado, hoje não recebe a valorização que devia. Aquele que educa, aquele que ensina, ele semeia sonhos. Nas salas do Justino, nas salas do Elias, e em outras escolas estaduais, municipais, aqueles professores estão formando dentistas, arquitetos, juízes, advogados, professores, estão formando o futuro. Muito obrigado. Obrigado. Verdade, nós que agradecemos a sua presença, sua participação, e eu quero, inspirada na sua fala, lembrar a juventude que ainda não tirou o título. Hoje é o último dia. a gente interfere na vida do município, do estado, do país, também pelo voto. Esse direito político importantíssimo de dizer quem nos representa, que projeto nós queremos para o município em que a gente mora, para o estado em que a gente mora, para o país em que a gente mora, dizer daquilo que não está bom, dizer daquilo que não me representa, o título é um instrumento importante. então quero deixar esse apelo inspirado na sua fala, para que quem ainda não resolveu a questão do título, hoje é o último dia, vamos nos esforçar para que mais jovens participem das eleições e da política no nosso país. A gente muda a nossa vida pela participação. Quando a gente não participa, a gente delega para o outro, aí o outro faz o que quer na lógica dele. É o que nós estamos enfrentando. nós estamos enfrentando uma lógica que não nos representa, uma lógica que nos desrespeita, decisões que não nos interessam e não estão levando em consideração a nossa vida. Então, a participação política é fundamental. Quero deixar esse apelo, essa reta final. Fui inspirada na sua fala maravilhosa e quero agradecer que a Comissão de Educação se tornou melhor com a sua presença aqui conosco. Tem mais gente que quer falar, não tem? Eu perguntei, por favor, ao microfone, pode se identificar e fazer uso da palavra. Bem-vinda. Eu até tirei a máscara. Boa tarde, quase boa noite já, excelentíssimos, caros colegas. Eu sou Marisângela Santana, professora de educação do ensino médio e ensino fundamental da escola do Distrito de Azurita, Escola Manuel Antônio de Souza. A nossa escola tem nome, a nossa escola tem história, a nossa escola Manuel Antônio de Souza. Eu estou aqui, como todos vocês, cheia de dúvidas. O professor, ele tem a obrigação de explicar. Mas, caros senhores, nós não temos respostas. Os nossos alunos nos perguntam, professora, a senhora vai continuar conosco? A gente não tem essa resposta. Professora, a gente vai ter transporte, o nosso transporte no município já é cheio, superlotado. O nosso transporte no município já é precário. Eu não tenho respostas para os meus alunos. Quando eu chego na frente da sala de aula, todas as nossas dúvidas, não tem como explicar para os alunos que as nossas dúvidas também são as dúvidas deles. A nossa dúvida é a dúvida da comunidade. Eu venho aqui também para dizer que a nossa escola, ela tem ensino médio de tempo integral, nossos alunos são protagonistas, são os alunos que estão escrevendo as suas histórias. e o nosso aluno aqui, o João, representou muito bem, eu acho, todos nós, como alunos, como professores, falando sobre os nossos sonhos. Senhores vereadores que estão aí assinando esse projeto, pensam um pouco nesses alunos, no futuro, nos alunos que serão, de repente, igual ele citou, algumas profissões, dentre outras também, vereadores, construtores do nosso município, alguns servidores da Câmara Municipal, de alguns projetos aqui que foram, pontos que foram apresentados do projeto, pontos negativos, falaram aí também até de professor de apoio, tem servidor da Câmara Municipal que o próprio filho ou filha depende de professor de apoio e ele está apoiando esse projeto. Senhor vereador, senhora vereadora, para não citar o nome e nem expor nenhum aluno que não é do meu feitio, o senhor ou a senhora sabe que o município não ofertará esse serviço para o seu filho ou filha, que esse serviço não será mais prestado dessa forma, como o Estado presta com muita excelência para os nossos alunos do ensino municipal. Eu sou professora, estudei na escola de Azurita, na escola Manuel Antônio de Sousa, hoje eu dou aula para minhas filhas com muito orgulho e tenho muito orgulho de poder estar fazendo parte da história de vocês, construindo a história de vocês junto com vocês. Por isso, fica aqui o meu apelo aos senhores vereadores que já têm os seus professores na lembrança, com todo carinho, que fizeram parte da história de vocês também, senhores vereadores. Pensem antes de poder assinar um projeto cujo projeto vocês não têm sequer uma planilha do impacto desse projeto na comunidade escolar. Obrigada. Nós que agradecemos. Quem mais? Por favor. Boa noite. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui representando a Escola Estadual Manuel Antônio de Sousa, no distrito de Azurita. é muito triste que a gente não tenha sabido sobre esse projeto antes, justamente, provavelmente, com a intenção de abafar o nosso protesto. Se eles tiveram a intenção de esconder, é porque eles sabiam que a gente ia protestar. Se a gente está protestando, nós temos motivos. A gente não está tirando motivo da cabeça. A gente sabe o que a gente vive e o que não vai dar certo no próprio município que a gente está vivendo todos os dias. A gente, pelo menos na minha sala, eu recebi essa notícia da municipalização através de uma professora chorando. Ela entrou na minha sala no primeiro horário chorando porque doeu no coração dela saber que os professores, os funcionários do Estado foram tratados como lixo. Eles simplesmente não foram envolvidos nessa equação da municipalização. O que é muito triste, eles estão lá todos os dias por nós, educando, se disponibilizando, deixando suas famílias para serem simplesmente excluídos da equação da municipalização. Outra coisa que é interessante ressaltar é que isso não simplesmente afeta só os ensinos fundamentais que vão ser realocados. Nós também vamos ser realocados. A dúvida é o que mais está presente entre a gente agora. É o que mais a gente está enfrentando agora. O que vai acontecer com os ensinos médios? O que vai acontecer com o ensino integral? Para onde vão esses meninos do ensino fundamental quando a municipalização, se a municipalização for aprovada? Essa votação ia acontecer na sexta-feira, os professores receberam a notícia na quinta-feira, e, tipo, não faz sentido que não tenham dado a oportunidade de a gente manifestar nossas ideias também. É uma situação muito triste mesmo, porque tem pouquíssimas pessoas do lado da gente, pouquíssimas pessoas envolvidas nisso. O nosso prefeito, que gosta tanto das redes sociais, desde o começo do mandato dele, sempre se manifestando nas redes sociais, todas as coisas que fazia, ele postava. E uma situação importante dessa, que vai mudar a vida de tantas pessoas, ele simplesmente não se manifestou até agora. Isso não faz o menor sentido. Ele mesmo diz várias vezes que é importante mostrar o que está sendo feito para que as pessoas saibam o que está sendo feito. Isso também está sendo feito, isso também vai ser feito. Mas ele não está mostrando. Se ele não está mostrando, é porque ele tem algo a esconder. O que ele tem a esconder? Se é um projeto tão bom quando eles estão pintando para a gente, mãos dadas ao município, por que ele está escondendo isso do município? Sabe? E eles vão pintar uma imagem muito bela, muito conto de fadas, como o João mencionou para a gente, para pessoas que não têm envolvimento nenhum com a comunidade escolar. Eu sou filha de professora, eu sempre tive envolvimento com a comunidade escolar, eu sempre estive por dentro disso tudo. Mas e quem não está? E quem realmente acredita que essas creches vão ser construídas, que esse dinheiro vai chegar, que seus filhos vão poder ficar o dia inteiro em uma creche que vai ter laboratório de robótica, tudo o que eles estão prometendo? Essas pessoas vão ser a favor e vão ficar do lado deles, porque simplesmente não sabem o que está acontecendo de verdade, porque eles recusam a divulgar. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. É um prazer poder estar aqui. Não gostaria de estar nesse momento por essa situação, mas é uma situação que desde quinta vem me tirando o fôlego. Não sei se eu vou conseguir falar. Quando eu entrei no Elia Salomão, foi... eu aprendi a trabalhar lá. a minha diretora me ensinou o que era princípio, disciplina e como lidar com o outro como ser humano. E quinta-feira, quando eu recebi essa notícia, eu queria acreditar que ela não tivesse tido opção pelo cargo que ela tem hoje, que isso foi demandado para ela de uma forma que ela tinha que executar pelo fato de ser a secretária. E o tempo todo eu lutando contra, mas com essa convicção que ela não tinha tido opção, que ela não tinha como opinar. E, quando ela gravou o vídeo, foi um tombo. foi um tombo porque eu a considerava uma amiga de sair, de conversar. Ela me ensinou tudo o que eu sei. Eu abraçava, eu era a primeira a abraçar os projetos que o Elias Salomão estava criando, todos os projetos eu estava, sempre estou, porque eu gosto de estar com os meus alunos, eu empodero os meus alunos. E, ontem, foi mais uma pedrada. Uma colega nossa esteve na superintendência do ensino para ter esclarecimento sobre isso. E nós, eu queria, eu fiquei sem fala, eu estou muito preocupada porque esse projeto ele veio sendo criado desde o meio do ano passado. Em um momento que a gente estava enfrentando uma pandemia, essa senhora que hoje é a secretária, ela não me representa mais, eu não conheço mais essa pessoa, porque ela não só me apunhalou, ela apunhalou todos os colegas de trabalho e eu fico muito preocupada porque ela teve opção de escolha. Na superintendência foi falado que isso tudo foi explanado para ela dos problemas que se esse projeto desse errado não teria opção de devolução. E como ela pode ter a coragem porque ela entende de leis e lembro bem numa designação em que eu quase perdi, na época eu não era efetiva, ela me chamou atenção, leia as leis, procure os seus direitos. Eu com a minha pastinha de documento, tinha muitos documentos, mas o principal eu não estava e eu infelizmente eu não consigo acreditar no que ela se transformou hoje para nos apresentar um projeto que não só me prejudicar, prejudicar os meus colegas de trabalho, mas uma população inteira, um município inteiro. E hoje eu percebo que não é a primeira vez que ela faz isso. Ela teve opção e ela optou pelo benefício dela. Ela teve opção. E eu acho que, apesar de todas as pessoas que estão falando mal de mim, do meu cargo, que têm repulsa de mim como professora, eu sou uma professora concursada, eu lutei, eu não comprei o meu certificado. Eu estudo, eu busco, e eu crio sonhos, eu trabalho com a arte, e eu continuarei lutando pelos meus direitos e o direito dos meus colegas de trabalho e o direito das minhas cidades. E todo mundo sabe o quanto eu fico longe de política, porque eu não gosto, eu tenho medo. Mas, no meio dessa situação toda, eu me envolvi até a tampa da cabeça. E é difícil para mim estar aqui agora, falando dessa pessoa que eu considerava como não só uma colega de trabalho, mas como uma amiga. Todos nós, do Elisa e Salomão, estamos decepcionados, decepcionados. A maioria das pessoas que estão lá hoje estão doentes, foram parar na UPA, porque ela teve opção e ela escolheu o lado dela, sem pensar em nós daqui a um tempo. A gente é um alerta importante, não tem devolução, mexe estruturalmente com a rede estadual e com a rede municipal. Hoje, a rede estadual é responsável por mais de 50% das matrículas do ensino fundamental. Quando nós começamos a discutir mãos dadas aqui na comissão, me lembro muito das falas iniciais do governo do Estado, anos iniciais, anos iniciais, e nós alertávamos que não ia parar nos anos iniciais, que o governo pretendia entregar o ensino fundamental todo para os municípios. E é o que nós estamos enfrentando. Então, não tem devolução, não tem o que fazer depois com todas as demissões, com os fechamentos de postos de trabalho, com os professores de apoio que existem no Estado, de sala de recurso, que não tem a mesma... E eu posso afirmar com certeza, porque não tem anos finais no município atualmente, então, que não tem no município. Muitos municípios, inclusive, fazem a opção de monitor, não de professor ou de professora. todas as auxiliares de serviço sem postos de trabalho, sem ter a que designação concorrer, a instabilidade de nós não termos questões simples respondidas. Esse projeto é a partir de que mês? É a partir de que dia? Porque o projeto não fala. Eu li de novo aqui o projeto, novamente. O projeto fala ora em anos iniciais ou ora em anos finais. A gente sabe que é anos finais, porque quem conhece a realidade do município sabe que só tem anos finais para municipalizar. Qual vai ser o impacto de um aumento de quase 80% de matrículas no município? Serão quantos alunos por sala no município? Os professores municipais terão ora atividade? Vai coexistir jornadas distintas entre professores municipais, professores estaduais, além dos outros cargos que existem na rede estadual, existem a mesma equivalência de cargos no município? Tem concurso público em vigor no município para que as pessoas sejam nomeadas e assumam essas responsabilidades? Qual é o planejamento de infraestrutura ou de coabitação? Vai ser coabitação todo mundo? Não sei. Não sabemos. Os vereadores não sabem, não teve uma audiência pública na Câmara Municipal, não tem nenhum estudo de impacto junto com o projeto de lei que foi apresentado. Então, eu queria dizer que a sua angústia só posso acolher e fazer a luta contra esse processo, porque nós, que somos da educação, sabemos as consequências. Os governos passam, esse governo municipal que está aí vai passar uma hora, esse governo do Estado que está aqui vai passar uma hora, as comunidades ficam com os impactos das decisões erradas e esse balcão de negócios que se transformou, mãos dadas, me envergonha. Por que 85 milhões? Não sei. Alguém sabe? Por que foram 85 milhões? Aliás, a gente sabe que são 85 milhões porque está escrito no projeto de lei em forma de crédito suplementar, porque nem sabemos o que está assinado entre o prefeito e o governo do Estado, porque ele não encaminhou junto com o projeto de lei para a Câmara Municipal. O município próximo, a Iribetim, que eram 15 escolas envolvidas na municipalização, 59 milhões ou 69 milhões? 59 milhões. Então, envolveu 15 escolas, a municipalização envolveu 15 escolas. Então, por que foram 85 milhões? São 85 mesmo? É como está no projeto, podendo chegar até 85 milhões, porque o projeto, na parte do crédito suplementar, está dizendo isso. Então, a gente nem sabe qual é a negociação real, porque isso não foi tornado público. Então, a ausência de transparência de um partido que prometeu ao povo mineiro transparência. Aí eu posso dizer, não é? O Partido Novo, quando o candidato ao governo do Estado, não disse isso, que o foco era o cidadão? transparência que ia governar respeitando o cidadão, o pagador de impostos? É o que eu escuto aqui demais na Assembleia, o pagador de impostos? O pagador de impostos de Matheus Leme está sendo respeitado nessa decisão com dinheiro público? Está com transparência, que é outro mote do governo e do partido do governo, do governador? Está sendo respeitado? Tem transparência? Todo mundo tem as informações? qual é a regra para destinar, qual é o valor destinado e a regra para destinar se foram 85 milhões? Então, por isso que, rapidamente, nós nos esforçamos na Comissão de Educação para realizar essa audiência, que a situação é gravíssima. Eu tenho fé e esperança de que os vereadores, ouvindo o conteúdo, entendendo o que é a municipalização, na sexta-feira, possam reavaliar melhor e não têm esse prazo definido que tem que ser agora. Ele pode ser melhor discutido, pode ter audiência lá na Câmara, porque o correto é ter audiência lá na Câmara Municipal. A Assembleia é importante, nós estamos aqui, porta aberta, estamos fazendo o debate, mas lá no município, que vai ser impactado pela política, é que é muito mais importante do que a audiência aqui na Assembleia Legislativa. Então, quero deixar esse apelo para que os colegas parlamentares lá do município possam avaliar à luz do conteúdo, da realidade, das informações e, principalmente, a necessidade da escuta da comunidade escolar. Vai lá na escola, vamos entender como é que vai ficar a vida dessa comunidade, se a municipalização for aprovada, porque, quando vamos no local, entendemos a vida das pessoas. Não somos obrigados a saber, por isso que vamos, para entendermos o impacto na vida do outro. Bem, eu quero consultar se tem alguns convidados aqui na mesa que querem fazer considerações finais. Por favor. Mais alguém que quer falar? Eu queria pegar onda na fala da Alessandra sobre a secretária, Fátima Gaia. Eu vou falar por mim e eu sei que 90% dos alunos têm essa mesma opinião. Eu tenho vergonha de dizer que ela foi minha diretora um dia. e eu entendo a sua dor, Alessandra, e eu queria te dizer, não só como você, como a Sirlânia e o João, eu vou falar dos que me dão aula, que me deram aula, que eu tenho muito orgulho de ser aluna de vocês. E obrigada por tudo que vocês me ensinaram. Se eu estou aqui hoje, foi porque vocês me ensinaram a ser o jeito que eu sou. Então, muito obrigada. Obrigada, deputada. É isso. É isso. Mais alguém? Aqui dá mesmo, mas alguém quer fazer considerações finais da nossa audiência? Nessas considerações finais, além de agradecer a todos aqui, agradecer a todo o povo mineiro, queria demonstrar para todos a nossa preocupação, eu, vereador Aldair, inclusive com a preocupação fiscal do município em relação a esse impacto. Eu posso dar um exemplo, é como se fosse o Estado prometer e construir 10 hospitais para o município, que tem uma arrecadação entre 80 e 100 milhões anuais, como se o Estado prometesse de construir 10 hospitais para o município e depois deixar o município tomar conta do jeito que puder. Então, a manutenção seria precária e o atendimento. Vou além disso, caso contrário, construa essas escolas, que eu não tenho objeção nenhuma sobre isso e creche, que empresa, que engenheiro da prefeitura, que equipe que vai estar acompanhando essa obra para ser executada? Esse é um viés ainda da situação, que tem que ter, a obra está sendo feita lá, se for feita, tem que ter uma equipe técnica, um corpo técnico para acompanhar, de engenheiros, advogados, dentre outras coisas. Não tem isso, nem pensaram nisso, não foi apresentado. e a questão nossa é sim levantar essas indagações, essas dúvidas, para que seja bem feito, bem elaborado e que traga para a população de Matheus Leme uma melhor qualidade de vida. Eu quero agradecer, fiquem em paz, estamos juntos nesta luta, essa luta nossa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, vereador Guilherme. Mais alguém, gente? Aqui? Não? Aqui? Eu vou aqui fazer as minhas considerações finais numa mensagem de esperança. Eu vejo aqui hoje, com muitos bons olhos, por sinal, o que a Comissão de Educação da Assembleia fez por nós. Pelo menos, deu para a gente um momento de discutir. E eu tenho, assim, plena convicção que ainda há uma luz no final do túnel. Eu tenho esperança que sexta-feira os vereadores pelo menos, pelo menos, irão deliberar da necessidade de mais tempo para aperfeiçoar o projeto, que o projeto, infelizmente, tem erro grosseiro, tem erros grosseiros. Um parágrafo, um artigo fala que é anos iniciais, outro artigo fala que é do sexto ao nono ano. artigos que são ambíguos, contraditórios. Um artigo fala que dá possibilidade de repasse de recursos, possibilidade. O outro artigo fala que só vai acontecer se os recursos forem depositados. Ora, nós estamos fazendo uma lei, uma lei tem que ser feita com critério, tem que ser clara, não pode ser ambígua, não pode ser contraditória do jeito que está sendo. Então, assim, eu tenho esperança, tenho muita esperança, que os vereadores de Matheus Leme, meus colegas, que não têm, na questão da chegada do projeto, da forma que chegou, eles não têm culpa, porque realmente o prefeito, e acredito eu, salvo o melhor juízo, com interesse realmente de jogar o projeto sem ter discussão, a prova aí, colocou lá de forma rápida para ser discutido e votado em apenas três dias, mas eu tenho esperança na sensatez, na responsabilidade que cada vereador tem do seu cargo de não votar esse projeto na sexta-feira, de suspender essa votação e abrir discussão, diálogo, e até mesmo para a correção dos erros que tem nesse projeto, na minha opinião. E fica aqui o meu agradecimento especial a essa comissão por ter dado voz, não a mim, vereador, não ao vereador Guilherme, mas por ter dado voz aos alunos, aos pais e aos professores. Fica aqui a minha gratidão. E, Beatriz, política se faz assim, ouvindo o povo, ouvindo as pessoas envolvidas. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade e mais ainda, agradeço muito por você estar presente lá no meu município. Você foi lá, você quis debater, você quis demonstrar isso para mim e acredito que para a população de Matheus Leme, isso é motivo de alegria, e de satisfação. Muito obrigado a todos e não percam as esperanças. Nós que agradecemos a possibilidade de contribuir nesse processo. Então, quero agradecer a Ariane, auxiliar de serviço de educação básica que participou conosco, o Alexandre Fonseca, professor de matemática que está aqui conosco, o Aldair, que é vereador da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Matheus Leme, que está conosco, o Guilherme, também vereador, Matheus Leme aqui conosco, a Denise, que participou conosco pelo CINJUT, o Diego Severino, do DIEESE, que trouxe todo o estudo técnico do projeto Mãos Dadas, a Sirlânia, professora aqui conosco, assim como a Renata, também professora que participou conosco aqui como convidada, a Isabela e a Nicole, estudantes que estão aqui conosco, aos estudantes e professoras que falaram, mas que, fundamentalmente, vieram aqui à nossa discussão, à nossa audiência. Quero dizer que nós também convidamos para participar dessa audiência, não veio e não enviou o representante também. o prefeito municipal de Matheus Leme, Renilton Ribeiro, secretária municipal de Educação, Fátima Aparecida Gaia, o presidente da Câmara Municipal, Wellington Francisco, e os vereadores, Arilton, Galdêncio, Lúcio Gonçalves, José Ronaldo, Volnei Jorge, Francisco Jorge, Irene Oliveira, Paulo César, todos os vereadores, Adelaide Antunes, também vereadora, vereadores e vereadores que foram convidados para participarem conosco e não vieram. Quero dizer que o espaço da Comissão de Educação continua aberto. Se há em alguma outra audiência ou, se quiserem, uma nova audiência para debater o conteúdo do projeto, os impactos para a comunidade do projeto Mãos Dadas para o município de Matheus Leme, estamos abertos e à disposição. Se quisermos fazer uma visita aqui nas atividades da comissão, todas as atividades da Assembleia são públicas, convocadas, com antecedência, podem acompanhar pelo site da Assembleia Legislativa. Estamos também à disposição. A nossa função é propiciar o debate com o conteúdo, com a participação das pessoas envolvidas, e por isso que nós tivemos o zelo de convidar todos os envolvidos do município para que pudessem estar conosco. Então, o nosso espaço continua aberto, eu continuo me posicionando contra o projeto Mãos Dadas por tudo que nós conversamos aqui. cada vez que nós escutamos uma comunidade, cada vez que nós escutamos profissionais, estudantes, fica cada vez mais claro que esse projeto traz prejuízo para todo mundo e faz parte de uma reestruturação que o governo do Estado quer fazer em relação à rede estadual. E eu deixo meu alerta, o governo quer entregar mais de 50% das suas matrículas para os municípios, sem que nós sequer tenhamos resolvido a nossa demanda de educação infantil. Então, depois não adianta fazer discurso que o início é o mais importante, os meninos, os pequenos são o mais importante. Não adianta esse discurso se na hora da política, efetivamente, prejudica essas crianças fazendo uma política como essa de transferência de despesas para os municípios. E nós teremos condições, e é o meu compromisso, de acompanhar os municípios depois. E nós vamos identificar que problemas surgem e são aprofundados com essa municipalização. A nossa tarefa é evitar que os problemas surjam e que se aprofundem. Por isso, é a nossa luta contra esse projeto de municipalização. Mas eu quero, ao finalizar a nossa audiência, pedir licença a vocês para trazer a minha solidariedade aos profissionais da educação da rede estadual de Virgem da Lapa. Virgem da Lapa enfrenta também essa questão da municipalização pela adesão ao projeto Mãos Dadas. Eu fiquei muito surpresa e muito indignada com um vídeo do prefeito municipal em que o prefeito ataca as professoras. O prefeito chega a dizer, abre aspas, todos nós sabemos o prejuízo que essas professoras estão dando para as crianças. O que é isso, prefeito? Não conhece o que é uma professora ou não frequentou uma sala de aula. Porque, se soubesse o que é o trabalho de uma professora, jamais o senhor afirmaria em um vídeo veiculado nos espaços da prefeitura municipal um ataque às nossas professoras. Ele ainda faz insinuações de que professora tiraria testado médico mesmo sem ter o que tratar. não conhece a realidade da escola estadual, não conhece do adoecimento que a nossa categoria sofre, vive, não conhece a realidade da categoria. Ele ainda chegou a afirmar que as professoras não vão ser prejudicadas de forma nenhuma. Segundo ele, elas vão continuar no mesmo estado, recebendo tudo certinho, vão continuar com o Ipseng. Quando um prefeito fala isso, ele demonstra que ele não entendeu. Olha só a gravidade de um gestor municipal que faz uma política sem entender o que é a política. Porque é isso. Dizer que as professoras continuam com o Ipseng, todas as designadas perdem o Ipseng. Professoras efetivas têm redução salarial, inclusive foi debatido aqui durante essa audiência. ele ainda insinua de que as professoras que estão conversando com as comunidades escolares não levam as reais informações sobre o projeto para o conhecimento da comunidade. De novo, mais uma afirmação errada. Tudo o que o debate feito pelas professoras tem conteúdo. O que está me parecendo sem conteúdo certo é o que o prefeito tem feito através desse vídeo. ele trabalha muito com os números que lá me parece que são de 40 milhões. Ele fala isso no vídeo. E aí ele que manipula a informação. Porque o recurso do Mãos Dadas não é para custeio, não vai poder ser absorvido no município para o cotidiano da manutenção da educação. Os recursos do Mãos Dadas se vinculam a reformas ou compra de equipamentos ou obras. Então, são recursos muito específicos. Porque, no caso do município de Virgem da Lapa, a adesão a Mãos Dadas, e aí economistas fizeram os estudos, vai gerar um déficit anual para o município de mais de dois milhões de reais. Então, é o prefeito, o prefeito de Jorge Aristimo, é o nome da pessoa, é que precisa explicar à comunidade escolar de onde ele vai tirar esse déficit. É um déficit mesmo aumentando os recursos do Fundeb. Então, é ele que tem que explicar à população. Não é ele fazer vídeo para atacar a professora. Ele tem que explicar para a população também como é que ele ainda não atendeu à demanda de educação infantil, que, de zero a três anos, ele não chega a 20%. Como é que ele não universalizou o atendimento da população de quatro e cinco anos do atendimento à educação infantil? Ele tem que explicar à população também como é que ele quer assumir mais responsabilidades no ensino fundamental sem ter resolvido as questões de atendimento à educação infantil. Então, ele que precisa explicar isso para a população. E ele está assumindo um aumento de mais de 70% de matrículas no ensino fundamental. Então, eu quero me solidarizar aos profissionais da educação, dizer que isso não é papel de gestor quando a gente está num espaço político, público, oriundo pelo voto popular. A gente não faz política agredindo quem te ensinou a ler, quem te ensinou a escrever, quem te ensinou toda a noção da convivência em sociedade, que esse tem sido o papel da escola. Então, meu abraço e solidariedade aos profissionais da educação de Virgem da Lapa. Aqui, a Comissão de Educação está à disposição, inclusive para o prefeito. Deixo o convite, se ele quiser discutir projeto Mãos Dadas, comigo aqui na Comissão de Educação será um prazer. O que não pode atacar a professora, não pode jogar a cifra de milhões fazendo uma falsa ideia de que o município está perdendo dinheiro não municipalizando. Ele não entendeu o que é municipalização, não entendeu o que vai de dinheiro para o município e não entendeu o custo aluno municipal, a diferença do custo aluno municipal para o custo aluno do Fundeb do Estado. Não entendeu muita coisa. Então, nós estamos aqui na Comissão de Educação com boas professoras, que estamos. Eu sou professora alfabetizadora, então, por isso que, às vezes, eu pareço ter mais didática, mas é exatamente nós, na alfabetização, temos esse processo metodológico que nos lembra sempre da importância da didática. Então, didaticamente, estou à disposição do prefeito para a gente vir conversar aqui na Comissão de Educação. Mas peço mais uma vez o respeito às nossas professoras de Virgem da Lapa. E toda vez que uma professora for agredida, ofendida, atacada, terá nessa comissão o respeito à acolhida, porque, sem as professoras, ninguém é nada. Todo mundo está aqui porque teve uma professora antes. aliás, a sociedade não é nada sem educação. É pela educação que a gente sai da barbárie e se torna pessoas melhores. Nós tínhamos que ter mais educação. Como a gente está com problemas, investem menos em educação, aí a gente acaba encontrando situações absurdas, como ter um prefeito que faz um vídeo para atacar as professoras. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença de todas, de todos. Espero que vocês tenham gostado de vir à Assembleia Legislativa, deixar o convite para uma nova vinda aqui na Assembleia, na Comissão de Educação. Nos sentimos muito honrados com a presença de todos os estudantes. Antes de finalizar, se vocês quiserem mostrar os cartazes de novo, para que nós possamos fazer o registro aqui, ainda em audiência, ao vivo, da manifestação de vocês em relação ao projeto Mãos Dadas no município de Mateus Leme, acho que é importante para que sensibilize os vereadores e as vereadoras do município de Mateus Leme a não aprovarem o projeto que está em tramitação na Câmara Municipal. Abrir o debate, ouvir vocês lá na Câmara Municipal, ver quais são as consequências do projeto para a vida de todas as comunidades. Acho que o diálogo vai ser a melhor forma em relação... Ouvir as nossas professoras, ouvir as professoras, quer discutir educação, escuta as professoras, é o melhor lugar, porque quem está no dia a dia é que sabe o que tem que fazer, é que sabe o que precisa, o que não precisa, quais são os problemas. É muito fácil resolver o problema, é só escutar quem está vivendo o problema ou escutar quem está vivendo a realidade. Então, mais uma vez, muito obrigada, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.